5.000 pra gerar um fim aqui no posto da frente da favela, tá? Mano, eu acho que eu já vou fazer a boa de comprar uma água, chefe, calma aí. Pega aí. Acho que eu já vou comprar uma água, já, rapazes, a água. Vai ficar aí, eu vou tirar ele. Hoje tem missão pra fazer, hoje tem muita coisa pra fazer. Faz a boa de pegar um lanche lá pra missão. Hoje já tem os vipsão já pra nós começar a bender. Manda dinheiro aí, dois, três, oito. Não, eu tô com intermédia, só com a mão. Ah, alguém manda aí, eu tô 500 conto só. Ei, Tiago, pera aí, deixa eu agradecer aqui. Obrigado aí, o superchat do Vai Luan. Piu, eu te admiro muito, divulga o nosso arroba do trabalho. Beleza, guarda. Cabana... Deu certo aí? Cabana do louro. Os tempos estão difíceis para todos, mas vai melhorar. É isso aí, rapaziada. Arroba cabanados louros. Vai ficar aí a galera que quiser dar uma moral lá. Só dar uma moral lá, beleza, rapaziada? Pro cabanados louros aí. Seja bem-vindo, Tiago Vinicius. Obrigado, meu príncipe. Tá ligado, né, mano? E hoje também nós temos uma hora de carro rampa, hein? Quem esqueceu, esqueceu. Mas hoje nós temos uma hora de carro rampa, mano. Liga pro Bac, piu. Eu não tenho o número do Bac, não. Quer dizer, eu tenho, mas... Sei lá, mano. Ligar pro cara e perguntar se ele salda pain, mano. Que bagulho desconfortável. Ó, se ele salda pain, se ele salda loud. Que bagulho desconfortável, mano. A gente nem sabe se isso é fake news, mano. Mas só pra saber, quem que foi que divulgou isso, chat? Foi algum... A Laude divulgou isso? Quem divulgou isso? No hospital, alguém me bateu só porque eu falei que desmanchava o GTR dele. Filha da puta. Ô, gordão, vou falar pra você, mano. Na moral. Tá difícil, mano. Se eu fosse o RC, mano, eu já te tirava da arma. Só sei, você ocupa cinco vagas. Controla tua boca aí, gordão. Você fala primeiramente, tá? Ah, é? Desculpa, mano. Não, o gordão mesmo. Ah, é? Nossa, gordão dos TK. Oi, chefe. Tá falando aí. Tive um crachorro aqui. Tô aqui no QG. Foi a Laude que falou? Tu vai te cair então, velho. Porque eu não vou te buscar aí no meio da reunião. Tô esperando quem... E ó, quem faltou nem precisa vir então, rapaziada. Cadê vocês, mano? Tô de carro aqui. Você acha que dá tempo de chegar? Calma aí. Assino o pessoal da Sunt King. Pera aí, rapidão. Só pra nós terminar a nossa fofoquinha aqui, nós já foca no RP. Mano, tipo, eu tô ligado que a Laude, ela teve um problema com o pessoal da Apen lá, mano, que a Apen tava querendo contratar todo mundo. Só que, mano, tipo assim, eu acho que a Apen mesmo tava querendo contratar. A rapaziada pra montar um novo elenco ou algo do tipo. Tanto é que a Apen, eles entraram em contato comigo, queriam me contratar de novo pra poder trabalhar com eles e tal. E eu falei, cara, eu já fui contratado por um time e já tá tudo fechado, só volta a divulgar mesmo. E aí eu não aceitei a proposta da Apen. Mas era uma proposta muito foda, tá ligado? Foi muito diferente a proposta que eles fizeram pra mim do que da primeira vez que eu fui pra lá, mano. Eu acho que os caras recebeu algum investimento muito pesado. Porque os caras queriam investir absurdo em mim, mano. Absurdo, absurdo, mano. E aí eu não aceitei porque eu já tô fechado já com o time já. E não aceitei, mano. É, mas foi tentadora a proposta. Então, mano, sei lá, cara. Eu tô vendo esses treta aí no cenário, mano. Eu tô acompanhando bem por fora, bem... Nem assim, pelo que o meu chat fala. É... Mas eu não sei qual é a da brisa, tá ligado? Mas é isso, chat. Depois, quando eu tiver de madrugada, nós fazemos a fofoquinha lá na Nimo, mano. Vamos focar no EP porque o episódio de hoje tá bala, mano. É nóis. Vamos focar no EP de hoje. Depois nós fala da fofoquinha. É, man. Chefe, bora. Bora. Calma, calma. Ah, não, não. O que que rolou, mano? Chefe, alguém te fez mal, chefe? Tá tudo bem? Hã? Tudo bem. Tudo bem. Entendi, mano. Esses caras aqui tão tentando te humilhar, chefe? Relaxa, eu falo com eles. Não, não, não. O que que tá rolando aí? Hã? Ai, CJ. Ah, e aí, mano, beleza? Cadê a luz desse lugar, mano? Acabou a luz aqui? Tá aceso, CJ. Vai lá, meu amor, rapaziada. Opa. Salve, cachorro. Salve, gago bom. E aí, gaguinho? E aí, do gago de bando, mano? Qual é esse... Fala, CJ. Cadê o teu patrão, hein? Ô, camisinha. Fala, meu amor. Camisinha. Camisinha. Desce droga aí. RJ, RJ. Entendi. Quem é aquela que não vai precisar? Aí. Tá brotando aqui. Qual foi o CJ? Fala mesmo. Quer ouvir uma piada de gago, mano? Não. Pra falar não, ele falou rapidinho, né? Ah, agora tu é pistão. Gag sou eu. O gago, deixa eu te contar uma piada de gago, mano? Vai melhorar seu dia, mano. Por favor, mano. Tá bom. É o seguinte. Tinha... Tinha um... O gago, o sonho dele era ser paraquedista, né? Aí, um dia ele subiu em cima do avião e o instrutor falou assim, ó. Você vai contar até 10. No 10, você abre o paraqueda. Aí ele falou, tá bom. Ele pulou. Aí ele... Morreu. Ô, Tonho, eu tô num hospital de paleta aqui. Ah, eu fui capacidade, eu tô voltando aí, então. Tranca o carro, Pio? Mano, acho que eu já tranquei já. Ah, rapidinho mesmo. Cola aí. Gostou, né? Não, tá tudo bem, mano. Eu tô acostumado, relaxa. Maldade, Pio. Pio, você tá mais calmo? Parei com os remédios. Parei com os remédios, os energéticos, eu tô de boa. Eu era meio louco. Aqui, ó, na roupa aqui, irmão. Porque ele encheu de... Groselha ali dentro. Aqui, na roupa, ó. Pode chegar ali e guardar ali. Ô, 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 esse. Fala aí. Que, mas... Mais patroa? Beijo, bom. Prazer, RC. E aí? E aí, moça? Sou o braço direito do RC. E você... O senhor é o braço direito do RC? Isso. Se ele morrer, eu que assumo a Elements. Pode pôr lá contar comigo. Aham. E aí, moça! Desculpa, eu sou doente também. E aí, chat, o que vocês acham disso? Essa menina aqui não era da polícia, mano? Essa menina aqui? É só acertar aí com vocês pra não ficar, tipo, um fluxo muito grande, subedecendo, de pegar logo, tipo, grandes quantidades, tá ligado? Pô, mano, essa menina aqui é da polícia. A gente pode estar passando... O que ela tá fazendo aqui na favela? O que ela tá encomendando, a gente tá passando 200 aí. Tipo, você pega 200 agora, mas no fim da tarde, exemplo, você pega mais 200. De uma vez, numa subida só no morro, não é legal a gente liberar isso aí, entendeu? É ordens em cima de ordens que a gente tem, entendeu? Pra gente ter um controle melhor. Entendi, o Gaga falou que você ia me liberar 500 agora, hein? Hoje sim, porque você estava aí já na labuta e tem uns dois dias na correria, né, mano? Mano, ela é da polícia sim, eu já vi ela na polícia. Ó, grava o... Grava o rosto dela, rapaziada. Mexa... Ó, cabelo roxo, tá? Cabelo preto com a mecha roxa. Tá, tu... Tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí. Cadastro já? Tá. Tá aí. Tá aí, tá aí. Cadastro também? Já, já. Grava o rosto dela. Então, eu vou dar uma corridinha ali, perdão. Fechou, fechou. Fechou, fechou. E qualquer coisa, só dá um salve aí, fechou? É isso, então. E isso aqui tudo, tudo pra vender drogas? Ô, faz o seu telefone aí. Como é que é seu vulgo? Fechou. Secreta, é... Fala lá. Fala aí. Mano, eu acho que ela é da polícia essa mina, hein, mano? Será que ela é uma X9, mano? Tô levantando. É AK, não acho que não é, não. Olha a gatinha, G-chat! Pega ela! Tem um gizbo... Aqui embaixo. Berrante no talo, já vou pro peão. Aí, mano. Pega a visão do que eu vou fazer com os caras do Gabi. Vai ser só assim, ó. Toma. Ó. Vem, Gabi. Vem, corno nalambo. Nessa season, nós tá um fire, mano. Vem. Ó. Vem. Vai ser só no fluxo. Toma. Ó. Já preparei o do Jack Chan aqui, ó. Do nada, ó. Tem cabelo alambo. Ó, só... Ah, tomou! Desculpa, chefe. Desculpa. Faltou, né, chefe? Morri. Morri, 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 morri. Caramba, chefe. Morri, morri, morri muito. Morri, morri muito. Eu vou me esconder aqui. Mano. Morri, morri, morri. É, fichate. Volta com a roupa antiga do Sidney. Ó, a roupa antiga era massa, mano. A roupa antiga era massa. Grave no talo, já vou no peão. Pitch me trouxe um hit, elemento pesado tocando no som. Já liguei pro Rafão. Pede de rede, chuva de xandão. Caralho, mano. Ô, mano, a gente não pode... Cadê teu pezão? A gente não pode ficar andando no... Cara, é o contrário. Mano, como é que eu faço pra ser dentro? Tá sentado num sofá dormindo aqui. Mentira. Mentira que eu fiquei garanchado, velho. Mano, mentira, cara. Não. É, não pode ficar não, mano. Porque aqui é favela. Vamos ficar na atividade. Tem outro carro? Tô dormindo não. Tô assistindo TV, parça. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar ela. Tá aí no QG? Vamos lá, pô, negócio. 1,99. Aqui no QG, assistindo TV. 199, cobei. Mano, eu vou tirar a rádio. Eu pego um tanto, senhor. Eu... Eu... Tenho aqui. Alguém consegue segurar aí? Eu tenho aqui. Não. Que hora começa a baguncinha, Piu? Tá ligado. Tizinho, deixa o like aí, hein, mano. Rapaziada, vem aqui e pega. Deixa eu... Vou pegar e vou... Tem um espacinho ali ainda na rua. Vai ter fuga hoje, Piu? Ah. Vou sair daqui. Já vou avisar pro chefe que eu vou dar uma fuga, filho. Foi, foi. Tá. Tô doidinho pra testar o GTR. Tô no Brolin. Aí. Tchau, rapaziada. Ai, que que é isso? Salve, man. Salve. Espera. Aqui também. Tem algum bem contigo? Tem... 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 Comigo e mais 40 de... Ô, Mordoc, filha da... Aí, se quiser que eu coloque... Não fui eu, não. Aí, eu posso... Caralho, rapaz. Não tá indo aqui, não. Aí, fui. Tem... 199 no... Aí, eu vou tentar de novo. Eles tão comprando o quê, chat? Droga? Qual foi? E como que sai dessa porra? Eles tão comprando o quê, galera? É, isso aí, isso aí. É mais fácil a gente colocar... Cadê o Coringa, Piu? Deixa eu ligar pra ele, mano. Ele não começou a live dele, não? Deixa eu ligar pro Coringa, mano. Listo e me avisa. Pera aí. Ele mandou pra mim. Tá comigo. Vou ligar pra ele, chat. Calma aí. Deixa eu ligar pra ele aqui. Galera, pera aí. Deixa eu ligar pra ele, tá? Deixa eu ligar pra ele aqui. Perguntar por que ele não abriu live. Vamos cobrar ele, chat. Tô doida. Vamos ligar pra ele, vai lá. Mano, por que você não vai ligar pra ele? Vai trabalhar não, vagabundo. Deixa eu ligar pra ele. Esse negócio tá meio... Mano, eu vou te matar, hein. Mano, será que o nosso tá atrapalhando ele, mano? Vai que ele tá de folga, sei lá, né, mano. Calma. O cara chegou, passou o rolo nas minhas costas e foi embora, mano. Não é isso. Pera aí. Ei, irmão. Ei, irmão. Pra trabalhar não, vagabundo. Trabalhar não, vagabundo? Você falou isso, cara? Trabalhar não, vagabundo? Irmão, eu tô mandando sal pra parede, mano. Eu não aguento, mano. Começa a live aí, pô. Engraçado, mano. O quê? Começa a live aí, geral, me cobrando aqui. Cadê o cono? Mano, fala com ele, tipo, não é que eu tô cansado, mas eu acho que eu preciso dar uma folgada hoje. Você precisa dar uma folgada? Precisa dar uma relaxada, mano. Entendi, mano. Mas tá tranzando, mano. Eu vi uma foto de roupão, hein, mano. Eu vi, hein. Mano, mas agora é sério, mano. Tipo, qual foi da brisa? Mas não aconteceu nada não, né? Tá suave? Não, tá suave, mano. Tipo, hoje o Twitter eu acordei quebrando o pau. Aham. Né? Não tem que saber de nada. Ah, eu vi lá o B.O. lá do... Lá o de Bach, mano. Deixa eu ligar. Aham. Exato. Deixa eu... Deixa eu ir passar. Só. Aham. Mas... Mas, mano, é porque eu acho que eu acordei à noite, tá ligado? Eu acordo na aberta, desanimado, sem querer fazer nada, tá ligado? Não, acontece comigo todo dia, mano. Só que... Só que aí aparece um chinês debaixo da minha cama falando... Piozinho Chan, tá na hora de abrir live? Piozinho Chan, não pode mais ficar sem salário, Piozinho Chan. Piozinho Chan, porque se você não for sair, a gente não fica... Santo, tá ligado? Tu já foi daqui. Você sabe como é que funciona. Não, tá ligado, mano. Mano. Tem que fazer 20 dias. Se você não faz 20 dias, você não faz 20 dias. Você não faz 20 dias, você não faz 20 dias, porque 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 você não faz 20 horas rápido. Piozinho Chan, você tem mentido? Vamos botar outro Piozinho Chan no lugar do Piozinho Chan. Se deita baguncinha, tem que fazer mais baguncinha. Mas, mano, então... Mas não aconteceu nada, não. Você só tá abrindo mesmo porque tá cansado, né? Não, não é que eu tô cansado. Eu só quis tirar um dia de folga, tá ligado? Tá, quis tirar um dia... Mano, mas você também fez 15 horas de live num dia. No outro, você fez 9. No outro, você fez 7. É? Qual foi a sua brisa, mano? Você tá... O que que é? Você tá querendo comprar um jato, mano? É porque eu tô tentando aumentar minhas horas por mês, mano. E eu já tenho que começar a acostumar com isso, tá ligado? Sim, mas você quer fazer quantas horas por mês? Eu tô pensando em fazer 160, 200... 160 horas. Mano, eu já tô com 98, mano. Você tá com 98 horas de live? Já, mano. Coringa, você sabe quantas horas de live eu tô esse mês? Quantas? 30. Não. 30. Mas também, né? Ei, CJ, né? Porque já chegou, mano. Tô muito feliz, mano. Tô dormindo descansado. Tá bom, mano. Mano, mas eu vou pegar pra fazer um dia de bastante, mano. Que eu tô com 30 horas. Mas tá bom, o mês ainda tá no metade ainda, mano. Fala o negócio. Tem como se esperar só um pouquinho. Só você me falar que eu animo... Nossa, cara. Não, já é então, mano. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, então. Mas você não vai entrar hoje mesmo, né? Mano, se você quiser, eu animo a entrar em off. Quer? Ah, mano. Eu tô literalmente fazendo a baguncinha. E tô planejando aquela baguncinha, mano. Aquela baguncinha? Aquela baguncinha, mano. É, mas... Aí, mano. Então, em qualquer momento, teu brato pra gente ficar na resenha na baguncinha, tá bom? Tá bom, então. Mas aí, mano. Qual foi da brisa? Abre aí, mano. Sei lá. Tipo, uma hora, duas, mano. Não vai te matar, porra. Duas horinhas? É, duas horinhas. Duas horinhas. A famosa duas horinha. Duas horinhas clandestina. Ah, duas horinhas, né, mano? Não faz a baguncinha. Duas horinhas não mata ninguém, pô. Duas horinhas. Já que você quer fazer 160, mano. Fechou, então, irmão. Despera aí. Fechou, então, mano. Quando tu tiver aí, tu dá um salve. Beijão, mano. Valeu. Tchau. Ah, pera aí. Ô, tá me ouvindo? Desgraçado a minha falada de ETR. Pode me agradecer, mano. Vai, vai. Meia hora me elogiando com a primeira letra do seu nome, mano. Escolhei a live do mito, mano. Pode me elogiar. Me elogia com a primeira letra do seu nome, vai. Pode me elogiar, mano. Me elogia com a primeira letra do seu nome, vai. Lança brava pra nós. Me elogia aqui. Me elogia aqui no cantinho do meu ouvido. Escolhei duas horinhas de live ainda pra vocês, tá? O homem nem ia fazer live, mano. Tá vendo, né? Gostou, né? Você escolheu as horinhas. Escolheu as horinhas. Ei, chefe, tava convencendo o Conor, vim trabalhar. Entendi. Bora. Vai dar descansado antes. É, o homem tá querendo trabalhar mais por mês. E aí ele tá se esforçando muito, mano. É. É. Mas vambora. Daqui a pouco ele tá aí, mano. Pô, teve um dia aí que ele fez 14, mano. É, mano. Tipo, a última vez que eu trabalhei 14 horas, foi em 1930, mano. Tô usando. Acho que quando eu fiz 15 horas, foi quando eu tava devendo 30 horas e precisava de dois dias pra bater as 30 horas. Nossa, eu faço dois, eu tô cansadaço já, mano. Não tem como, mano. O meu sério... Eu fiz 11 e pouco. Eu tava já, mano, girando já, mano. Não, mas sabe uma coisa que eu percebi? É porque eu sou muito carregado de energia. Então eu grito muito, eu fico muito, tá ligado? Afobado. Eu falo muito, grito muito. Isso me deixa cansado. Quando eu fico mais de... Quando eu tô mais de boa, tipo, trocando ideia, assim... Mano, eu consigo fazer um tempão. É muito louco, né, mano? É, tipo... O jeito que eu sigo aqui, eu me estresso várias vezes. Aí eu expurro e tal, e vai cansando, velho. É, é, eu tô ligado. Ser chefe não é fácil, né, chefe? Não, não, não. Mas é gostoso, mano. É o que eu gosto, tá ligado? Sim. Aí, a gente deu a vida por você, chefe. E tem um motivo. Eu trabalho por uma causa, chefe. Eu quero ser a maior gangue da Cidade Alta. A gente já é, mano. A gente já é, já? Não, a gente é... Não, a gente é a maior porque a gente tem o Big. Mas eu não quero ser por causa desse motivo, mano. Cara, em qualquer motivo, a gente ganha, mano. É isso. É isso, porra. Ninguém troca com nós na bala, na fuga, nada. Se tu ver o... Você costuma assistir muito vídeo no seu celular aí no YouTube? Sim. Se você olhar, mano, você vai ver várias pessoas que estão na frente do nome assim, ó. Elements Kaique, Elements Matheus, Elements... Todo mundo virou da Elements, mano. Aqui tá mó fofinho, mano. Elements, Arthur, Elements, só bem Elements, mano. Eu tô propagando a galera pra fazer isso. Cara... Mano, é muito isso. Caralho, mano. Muito da hora, mano. Muito da hora, mano. Pessoal, invadi minha primeira live. Me diga... Eu peguei as drogas e nem paguei, mano. Me diga... Tu é um Deus, fi. Se é o primeiro cara que consegue pegar droga na favela, ele sai vivo. Sem pagar ainda. Sem pagar. Eu peguei 500 drogas e nem paguei. Beleza, chefe. É isso. Me diga... Mano, qual que é a rádio aí, chefe? Oi? Qual que é a rádio aí que nós tamo? 398, mano. Fechou, já tô na rádio, já. Meu sonho era chegar na favela, sua porra. E aí, chefe? Quem acha que nós vamos dar uma fuga agora? O que vocês acham? Achei uma fuguinha, uma fuguinha. Uma fuguinha, só uma fuguinha. Mano, eu vou passar na favela aí, acho que eu compro da tela. Atropela o americano. Não, já comprei, hein? Deu mole, chefe. É doido, mano, americano. É uma pessoa, cara. Ah, é? Não é, mano? Ué, mano, mas ele é americano, mano. Você vai nos Estados Unidos lá e vai matar os caras nos Estados Unidos? Não, eu nunca faria isso, não, chefe. Se eu for nos Estados Unidos, é só por um motivo. Conhecer o Mickey Mouse e ir pra ir na loja da Supreme. Meu sonho é ir na loja da Supreme. Eu queria ir lá ver os lugares, tá ligado? Mano, eu queria ir lá ver os pênis, mano. Eu acho muito foda. Tênis. Tênis. Vou lá dos Estados Unidos ver pênis. Cadê tudo, pessoal? É isso, é isso. Sai do Brasil, vai lá dos Estados Unidos ver pênis. Que que é isso aqui, mano? Eles vão lá pra vocês aqui na coisa aqui. Oxi! Asfaltar a rua? Oxi! Ixi! 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 FUQUIU PORRA! CALMA AÍ NÃO VAI TE CHEF NÃO VAI TE CHEF NÃO VAI TE CHEF NÃO VAI TE CHEF NÃO FALTA UM POUQUA AINDA SUMIDA FUQUIU PER- QUE PORRA É? QUE PORRA É? NOSSA DESCUMA É PERINÃO É O CARAIDO PORRA AI TOMEI CHEF TOMEI PEGÊI NÃO PEGÊI NÃO PEGÊI NÃO PARALHO, SALVADO, MANO QUE É UM DOG PUSO AS CANGAR DESSA? AQUI NÃO PORTA MALA É O PESSO AQUI EMBAIXE ACHO QUE É O BORDÃO PEDI UMA VEZ CARALHO MANO, OS CARA PASSOU A MUNICER EU TÔ IMPRESSIONADO CHEF POR QUÊ? POR QUÊ? QUE BAGUNCIA FOI ESSA? ERA SOBAS MANO EU NÃO SABIA QUE ELES REVIDAVAM NÃO TÁ LOUCO? ELES PEGAR A ARMA MANO CARALHO, MAS MANO EU NÃO SABIA CHEF NÃO, ATÉ SE TU BATER NELES E ELES VEM TIPO DÁ TILA DE CAMOLA NÃO, MAS FOI A PRIMEIRA VEZ QUE SE ACONTECEU QUE SUSTO, VÉE NÃO É SEMPRE, MANO, SEMPRE ACONTE-SE NOSSA, MAS OS CARA VAVA MUITO PUTO COMIGO, MANO MAS FOI UMA MACHADADA PICK TEU WALKING DEAD VIVI, MANO VALAR PRA TU, ESSA ALE CÊ APRENDEU COM O RICK, MANO NU, MAS FOI IGUALZIN, MANO AQUELES CARA DO TEU WALKING DEAD SÓ AQUI, Ó IEI TOMA APACU SINHA NÉ CHAT PIO, ESTOU AMANDO ESSA NOVA FASE CALMA AÍ QUE EU PERDIM O COMENTÁRIO PIO, ESTOU AMANDO ESSA NOVA FASE COM A ELEMENTS PARECE QUE OS ERPs COMBINADOS SÃO BONS MAS ESSE TIPO DE ERP DEIXA MAIS SOLTO E CRIA UMA NOVA EXPECTATIVA PARA INTERFERCE SEU PÚBLICO, MANO PARABÊS PELO ÓTMO TRABALHO OBRIGADO, HYPADO, MANO PERTO DO MERCADÃO AQUI, VÉI PRA ME AJUDAR TOMBEI O CARRO, MAS NÃO FUROU OS PNEU NÃO É SÓ PRA DESVIRAR E AÍ CHAT, E VOCÊS, MANO? PREFEREM ERP COMBINADO O ELE SOLTO, MANO? O QUE CÊS PREFEREM? ERP COMBINADO O ELE SOLTINHO? É BAGUNCINHA, CHAT, NÃO TEM COMO TEM GINHO NA MÃO AÍ? Deixa eu falar com o chefe AÍ CHEF, EU VOU LEVAR O CARRO PRA ARRUMAR, TÁ BOM? LÁ NA MECÂNICA, JÁ VOLTO VAI LÁ, MANO, É ISSO GALERA, EU ACHO QUE EU VOU APROVENTAR E VOU DAR UMA FUGUE, MANO TOU AQUI NO SPITAL, CHEF AQUI NA MECÂNICA SÉRIO, CARO OUH, BRAÇÃO, DESCULPA OUH, BRAÇÃO, DESCULPA, MANO, FOI MAU MANO MANO VAI MANO, ARRUMAR O CARRO ESSES CARA, MANO AÍ, DESCULPA, DESCULPA DESCULPA DA BORRA MENO, VAI COSINHA, CHAT VAI FICAR QUANTO TEMPO COM O GTR? VINTE QUATRO HORA, MAS CÂNICA VAI VAMOS DAR UMA CHORADA CHEF TITIO BOTS DIXA MAI NOI DIA VAMOS LÁ, VAMOS LÁ 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 VAMOS LÁ EU TOUucci O RGZ EVICAM FUI ENCOU Não, não é BRKZ, não É meu Cadê tu, Pezão? Cadê o Instagram do Boltz? No QG Chega aqui na rompo Eu quero que a galera aí, mano Os que eu não conversei ainda de ontem Dos estudantes que não foram escolhidos aí dos 15 Daí espera no QG aí Não, é DRKZ Aí, chat Vem, Tonho, aqui também, Tonho Não que eu queira que você vai lá no Instagram do Boltz E fala assim, ô Sr. Boltz O que você acha de deixar o Piuco mais dois dias com o carro? Não que eu quero Tá ligado? Mas vai que Não é que eu quero Mas vai que, tá? É o Instagram dele, né? Hum, não que eu esteja Insinuando, não que eu esteja incentivando Vocês irem lá E, né? É Sabe como é, né, chat? Sabe como é, né? Não que eu esteja incentivando Mas, né? Ninguém viu nada, né, mano? Não é que eu queira dizer assim Ô chat, vai lá Entendeu? Não é Não mesmo Eu nunca faria isso, mano Vai fazer o que agora? Então, meu príncipe Eu tô cheio de missão pra fazer Tanto é que eu tô indo lá arrumar a Monalisa Vai ter um RP agora Desmanchando o carro A gente vai ter que sair em grupo Pra desmanchar o carro É... Tem uma missão Tem fuga Eu tenho que dar fuga hoje ainda Pra gente testar o GTR Eu acho que, mano Na real, eu já vou fazer essa fuga agora O que vocês acham, chat? Tentar dar uma fuga agora Pra gente botar esse GTR pra trabalhar E aí? Não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Nossa, velho Não, 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 mano F carro, eu não tinha trancado, mano Ai, meu Deus, cara Não, 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 não Ai, eu não tinha trancado, mano Não, chat, fala pra mim que não, mano Fala que eu tranquei, mano Fala que eu tranquei, por favor, chat, fala que eu tranquei, mano Fala que eu tranquei, fala que eu tranquei Não, fala a verdade, eu tranquei, eu tranquei, eu tranquei Eu tenho certeza que eu tranquei Fala que eu tranquei, chat, fala que eu tranquei Eu tranquei Vai, bora, 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 bora Fala que eu tranquei, fala que eu tranquei Fala que eu tranquei, fala que eu tranquei Fala que eu tranquei, fala que eu sou gay Fala que eu tranquei Não Não, 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 não Mano, não, mano Não, 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 não Fala que é meu carro. Miopia bateu. Ali, 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 ali. Peraí, 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 peraí. Não, mas se você já passar aqui do meu lado, eu já tranco, fi. Tranquei, tranquei. Esse dei. Nossa, véi, obrigado. Eu tava aqui esperando com o meu bug capotando. Nossa, obrigado, mano. Aí, eu te devo uma, mano. Pelo amor de Deus, obrigado, véi. Imagina, eu vi o senhor, então falei pra rapaziada. Nossa, véi, obrigado, mano, meu herói, véi. Te vi lá no Vitu, o cachorro te mordeu, né? Não, mordeu, véi. Nossa, obrigado, mano. Eu já tava chorando aqui, mano. Obrigado, moça. Eu acho que ela até é da Elements, essa mina, mano. Eu acho que essa mina é da Elements, véi. É a Mari? Nossa, mano, Mari Mito. Geral, hashtag Mari Mito, mano. Não, mano, ela devolveu aí do carro, mano. Não, velho. Ô, o coração gelou. Não, parei, não, peguei. Nossa, véi, que ódio, cara, mano. Nossa, geral, mano, Mari Mito, Mari Mito, mano. Caralho, ela tava no lugar certo, na hora certa, véi. Nossa. Mari Mito, mano, na moral, mano. Ah, cês tá ligado que vai ter que rolar aquela manobra, né? Não, não, não. Não, vai ter que rolar aquela manobra. Já só falo isso, mano. Vai ter que rolar, mano. Vai ter que rolar, mano. Vai ter que rolar. Vai ter que rolar! Não tava! Eu fico adirindo da místia Tejado pelo fruto bem fez E aplaudido pelos lindos Mas não muda minha postura Vivendo sempre a frente do tempo Indisponível pra puta! Nocaute! Beat mas não falte! E se estende na sítia é locaute Comigo é lupa! Olha essa macer no ar Que apaga essa luz é blackout Escuta esse hit, eu to Oh, oh, oh Oh pai, facilita Tudo que eu to com brilha Quem diria Não sou David e tem a Mona Lisa Joga a sniper na mão do pai Hoje pelo que eu to on vai Hoje eu vivo igual rei Hoje eu vivo igual rei Dubai, Dubai Gato a ver ruim demais Prefiro água com gás Oh Não, agora eu tranquei Agora eu tranquei Agora eu tranquei Agora eu tranquei Agora eu to de boa que eu tranquei Não, agora eu tranquei Agora eu tranquei, eu to de boa Caramba mano, a música foi tão pesada Que a live caiu mano Que o servidor caiu Obrigado, rapaziada Aproveita falando em deixar o like mano Deixa o like Na moral né mano Mas vai ter que fazer uma baguncinha hoje né chat Não tem como né mano Tá ligado não? Tá ligado não? Tá ligado não? Oh 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 Naro na Um, dois pés na pente Pra ligar não Vazando a visão Naro na Ha Tá ligado chat Naro na Porque aqui missão dada É missão cumprida Deixa o likezinho Vambora mano Naro na Com pé na porta chegando Passando a visão Naro na Tá umpio Mentira Meu príncipe tá um Já vou ligar nele falando assim Coringuinha Bora fazer a baguncinha mano Aí ó Meu melhor amigo mano Vocês tem um melhor amigo que vocês podem contar pra tudo mano Que por vocês o cara toma até um tiro Tá Agora a gente tem que ver onde a gente deixou o carro Tá A gente crachou aqui Mas o carro tava trancado Ou seja, o carro pode estar tanto pra frente É Tanto pra frente quanto pra trás Ali ó É né É É meu, o carro é meu mano É teu? É meu, é meu O cachorro me pegou ali mano Tá bem Não, tô bem mano Obrigado velho De verdade Então vai lá Valeu, valeu mano Eu tô indo Não Peguei Ele não tá on não Piu? Ah não Mas que fita hein chat Não Não Ele falou que ia entrar duas horinha Duas horinha é nada mano Duas horinha é de boa Duas horinha Você faz duas missão já deu duas horinha Nossa mano Nossa mano, eu tô muito gangsta com esse carro Vai se fuder Deixa eu fazer figuinha ali com os policial Aí policial, quer saber como ter um GTR? Arrasa pra cima Não, é só vender cocaína Obrigado Vai embora Não, desculpa Eu falei vender vitamina Vender vitamina Isso É né Pode consertar meu carro aí mano Fudeu Eles tão vindo Eles tão vindo Eles tão vindo Eles tão vindo chat Desvista E aí CJ Como é que tá? Tô bem mano Como é que anda a vida? Ah, tô tranquilo Tô tranquilo por enquanto E aí mano? Aí Cê sabe O que que é Opa Vixe Maria Tá me ouvindo? Tô, tô, tô Eu tô fingindo que eu não tô ouvindo eles Só pra eles não fazer perguntas sobre a cocai Alô, alô, alô Tá me ouvindo? CJ CJ tá maluco Tá doidão Que isso aí meu parceiro Que isso aí meu parceiro Que isso aí meu parceiro Ô Ô Ô Ele tá louco, ele tá louco, ele tá louco Ele tá, tá doidão Tá me ouvindo? Ô, tô sim Ai que merda mano Fala aí meu parceiro Fala man, pode te dar um talento no magrelo? Posso sim meu parceiro O nome desse carro aqui é Pérola. Pérola? É, Pérola. Porque ele parece comigo. Não, peraí, falei errado. Ah, não. Peraí, falei errado. Peraí, falei errado. Tô nervoso. Maravilha, viu? O nome dele é Pérola porque eu tirei ele do fundo do mar. Ah, gostou, mano. Essa aí foi massa. Vou fazer um carinho lá. Vamos, esse carro vai lá mesmo, hein? Não sei, mano. Cadê aquele obeso? Se bem que a gente consegue. É só sair de fora que você vê um pedacinho dele em algum lugar do mapa. Tá porra, mano? Tu tá metendo uma porrada no meu carro? Pô, mas esse carinha aí tá diferenciado. Tem disponível. Aí, mano. E aí, tá cortando aí, Seraphim? Tá cortando. E aí, família de mecânico, mano? E aí, cara? Ah, sabe como é, né, mano? Só fazendo a baguncinha. Minha vida é de gangsta, né, mano? Vendendo drogas. É... Matando polícias. É isso que eu faço da minha vida, né, mano? Eu sou um gangsta. Você é o quê? Você tá fazendo? Não, mano. Eu sou doente. Eu tenho tourette, mano. Tô tentando... Caralho. Maravilha, meu irmão. Na real, eu sou youtuber, mano. Vou até puxar uma câmera aqui, mano. Não tenho celular, mano. Deixa eu pegar ali no porta-malas, ali. Achei que ele ia dar uma de blogueira. Fala que tá... Tá com metros de 10 canoíça, tá ligado? Arrasta pra cima, esse cara. Arrasta pra cima, hein? Fala, bonecas e bonecas. CJ Evil na área. E vamos começar mais um vlogzinho. Hoje nós estamos trazendo aqui a pérola pra arrumar. Deixa eu fazer uma trollagem aqui com os mecânicos. E aí, mecânico? Cê sabe por que que os mecânicos morrem? Cê sabe qual a doença que faz os mecânicos morrem? Não. É a pneumonia. Puta que pariu, velho. Na moral, velho. Pelo amor de Deus. É isso aí, pessoal. Não se esquece de deixar o like aí, mano. Porque o próximo vídeo do canal aí, nós vamos... Nós vamos fazer a baguncinha aí, junto com os mecânicos. Vamos colocar um... Bom, basicamente a missão é o seguinte. Nós vamos colocar uma bomba no carro e trazer pros mecânicos arrumar, mano. E aí, se eles sobreviver, eles passam na trollagem, mano. Se não, eles morrem mesmo, mano. Mas é isso, rapaziada. Se eles morrem, não esquece de deixar o like, tá bom? Se inscrever no canal aí. Deixa eu só falar pra eles aqui. Aí, rapaziada. E aí, mecânico? Cê é mecânico há quanto tempo? Pô, Marco. Olha. Não sei, tá ligado? Já perdi a conta já, tá ligado? Entendi, mano. Rapaziada, então foda-se os mecânicos. Não vai colocar uma bomba. Fala, moça. Beleza, mano? Tudo bem, mano? Cê quer aparecer? Obrigado. Não tem como me atropelar, não, moça? Moleque. Moleque. Você tava gravando isso? Tô óbvio que eu tava gravando, mano. Vai ser a thumb... Vai ganhar like pra caralho. Vai ser a thumb do canal, pô. Cê é louco. Porra, deixa eu pegar aqui outra câmera. Fala, bonecas e bonecas. CJ Evil na área. E, mano, no vídeo de hoje aqui, começando mais um vlog, vamos fazer uma trollagem aqui com os mecânicos, né, mano? A trollagem de hoje é o seguinte, Alec. Nós vamos chegar ali nos policial e nós vamos falar pra eles que nós sabe aonde que vem de droga, tá? Vamos lá. E aí vamos ver a reação do policial. Vamos ver. Ei, policial! Oi. Então, mano, eu descobri um lugar que vem de droga. Onde? Na farmácia. Então é isso aí, rapaziada. Obrigado aí, Geraldo, que tá acompanhando aí. Obrigado pelo like aí. Nosso canal aí tá com exatamente dois inscritos. Vamos começar aí, mano, fazer várias trollagens aí pra gente poder começar a postar aqui no canal, tá bom? Então é isso aí, segue o CJ Evil na área aí, tá bom? Então tamo junto, deixa o like aí, se inscreve no canal e é nóis. Essa vida de... Pela certa, precisa dar uma pizza, dar uma água... Uuuuh! Nossa! Ah, não! Eu não filmei isso, não. Não é possível, não, mano. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não, mano! Eu tô mais mudando aqui, ó. Ah, não, cara. Você vai deixar isso aí de graça? Ah, não, cara. Ah, não, cara. Ah, não, cara. Vai deixar isso aí de graça, mano. Ah, não, eu tava um combo sem asa, velho. O braço de dia, pelo que é tal? Papo reto. Ah, não, cara. Não, cara. Não, cara. É, eu tenho que ser contra o seu papa. Tô com o meu pai. Agora, eu tenho que ser contra o seu papa. Eu tenho que ser contra o seu papa. E não, cara. Eu tenho que ser contra ele. Eu tenho que ser contra o seu papa. Mano, como é que o mecânico me dá uma dessa, mano? Ô, e para de rir aí, chat, na moral, mano. Caralho, que azar, mano. Você é louco. Como é que o mecânico me dá uma dessa, velho? Passa ela e a... Oi? Quanto? Vamos ajudar esse mecânico aqui. Vamos dar uma moralzinha pra ele aqui também. Mas tudo bem. Não é, maluco. Sabia que esse carro era carburador, não, mano? É, esse carro é carburador, mano. Nem sei o que é um carburador. Não. Aí, meu sonho é ter um carro desse aqui, mano. É, mano. Pizza? Carro não é meu? É, é meu. Então, como é que o teu sonho é ter um carro desse? É porque... Você realiza o teu sonho. Faz sentido, mano. Obrigado. Ah, não. Será que se eu entrar na fila aqui e eu ganho alguma coisa só de meme, mano? Não, é que é muito bom. Não, sete centos. Já sim. É boa aceitação. Esse carro é injeção. Caralho, Safila. Desate o mano, como que o carro desse aqui é carburador. Esse carro é injeção, mano. Quem que falou com o GTA é injeção, mano? Meu Deus do céu. Quer dizer como é que é, rapaz? GTA, com o carburador, mano. Entendi, entendi. É carburador... Coringa tá on! Tira! Vou trombar ele no ERP, chato, vou trombar ele, vou trombar ele no ERP. Vou trombar, vou trombar ele, vou trombar ele no ERP. Isso. É, você vai querer... Ele já tá on... Sai, vai, 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 sai. Não, não, ele tá bom, moça. Galera, fala quando o Coringa tiver on no jogo, não quando ele abrir live, tá? Que aí eu vou dar aquele mertinha, tá ligado? Aquele mertinha pra nós dar uma ligadinha no Coringa. Gostei de convencer meu amigo a vir e jogar. Peraí, mano. Ele vai ficar doido na hora que ele ver o GTR. Pode falar, pode falar. Gás, boca, saia. Aí, galera, aproveita e deixa o like aí, mano. Esquece, não... Inscreve no canal também, realmente. É, passo o meu, eu vou... É, quatro e nove e um. Câmera. Você come e depois eu passo o meu. Você come. Fala, bonecas e bonecas. CJ Evil na área. E vamos começar mais um vlogzinho. No último episódio, a gente trollou os mecânicos. Ai, meu Deus, não, se deu erro. E no próximo episódio, a gente vai colocar uma bomba no carro e vai trazer pros mecânicos. Hã? No próximo mecânico? Sim. Aí, mecânico, fala pra mim, como é que você começou a sua profissão de mecânico? Quanto? Arrumando o carro, né? Ah, tá tranquilo. Arrumando o carro. É pra cancelar ou é... Então... Cancela, cancela. Ok, ok. Se você fosse o astronauta, você já ia começar pisando na Lua, é isso? Lógico. Você acha que não? Não, começo da carreira você não pisou numa bicicleta, arrumou um... nada? Só começou já arrumando o carro. Foi. É, não arrumava a carroça, entendeu? Lá na moça. Entendi, mas já começou já direto arrumando... Vou roubar, vou roubar. Aqui. Vai, moleque. Sai, 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 sai. Para de entrar do meu lado, parceiro. Sai, cara. Deu certo aí, mecânico? Agora deu, parceiro. Não, 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 não precisa dar ré, não. Precisa dar ré, não. Precisa dar ré, não. Deixa o carro, deixa o carro, deixa o carro, deixa o carro, mecânico. Fé da puta. Deixa eu ver daqui, pera aí. Sai do carro, porra. Deixa eu te pagar aqui. Com todo respeito, viu, mecânico? Steve Jobs. Que nem eu tenho, meu parceiro. Ô, eu não vou brincar, não, filho. Eu não vou brincar, não, filho. Ah, não vou brincar. Enviar. Ó, vão roubar teu carro. Se esse carro for carburado, desfile isso aí da mecânica. Aí, ó, filho. Pode saber que vai explodir, viu? Da próxima vez, vem mais aí, viu? Quebra mais aí. Não, sai fora. Dá leite, não, mano. Obrigado. Te amo, viu, mano? Valeu. É que eu tô de fuga na minha bag. Mano, dá vontade de sair atropelando todo mundo aqui, mano. Assim, ó. Pega lá na filhinha, assim, ó. Ficar um mesinho de férias, mano. Olha aí. Mano, eu vou atropelar todo mundo. Foda-se, mano. Sustou, né? Sustou, né? Voltando. Olha o Dog Olivia nessa live aqui. Ah, é, tranca. Mano, me lembra de trancar sempre o carro. Desde quando eu entro, mano. E aí, chatezinho? Bora fazer uma fuguinha, só uma fuguinha? Daqui a pouco nós vamos ter que trabalhar na Hermes. Fazer uma fuguinha ou espera o Coringa, mano? Bom, vocês tão falando que o Coringa já tá on, mano. Ele vai ficar só do... Vou dar fuga com o Coringa, mano. Eu não sei se eu tô sozinho ou se eu tô com o Coringa. Acho que eu vou dar com o Coringa, hein? Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Não sei, não sei, não sei, não sei. E aí, chat? Eu dou sozinho ou espero o Cucu? O Cucurinha, cara? Cucu... Coringa. Na fuga não pega. Por quê? Nós não erramos dentro da favela. Só porque vi ela. Já vem me afogar se me ver na rua. Já vai capotar na primeira curva. Mano, eu vi um cara dando uma fuga, chat. Aqui, ó. Eu só não lembro aonde era, na verdade, velho. Ele pegou aqui... Não, peraí. Deixa eu lembrar como é que foi a fuga dele, mano. Tem que ver se eu vou saber fazer isso na hora, né? Mas ele deu uma fuga assim, ó. Ele combou a minha fuga com uma outra fuga muito foda, velho. Foi assim, ó. Acho que ele pegou daqui. E ele veio aqui, ó. Aí, carinha! Perdeu o cu na minha cara, mano! Tá louco? Que cara, mano! Aaaaaaah! Aí! Vem cá, mano! Aí, irmão! Mano, eu ganhei esse carro por 24 horas. Nossa, mano! Rampa com ele, mano! Aí eu vou... Primeiro coisa que vem na minha cabeça. Tá bom, entra aí, mano! Eu tava justamente pensando se eu dava uma fuga contigo ou sem você. Comigo, mano! Deixa eu guardar o carro. Tá. Mentira, mano! É a menor é do dia, chat... Chatezinho! Não, mano! Ele vai nem acreditar. Mano, mas na moral, mano, eu vou pedir os caras pra deixar eu ficar com o carro pelo menos três dias, velho. Moralzinha, né, chat? Pelo menos três dias, velho. Mano, é muito da hora esse carro, velho. Mano, quando a gente conseguir ele dentro do RP mesmo, velho, vai ser do caralho. E, ó, eu... Nessa temporada com o CJ, eu quero não ter o GTR, mano. Eu quero ter um outro carro, mano. Eu não quero ter o GTR. Eu acho que o GTR é muito a marca do Flavinho, tá ligado? Nós temos que ter um carro pica que seja a cara do CJ, mano. Tipo um carro que seja... Sei lá, um low riding, só que tunado, tá ligado? Tipo um Opala, um bagulho assim, mano. Eu quero que seja um carro que seja a cara do CJ, mano. Mas que ele seja rápido e bom pra fuga. Tranca, Piu, tá trancado. Nossa, nem tava, obrigado. Agora eu não sei, mano. Qual carro vocês acham que combina com o CJ, mano? Eu acho que uma Porsche vermelha também combinaria. Tanto é que eu até usei ela num clipe. É... Mano, mas eu acho que o mais da hora que vai combinar com ele vai ser o... Será que ele já voltou? Voltou não, voltou não. Acho que é uma Porsche vermelha, não sei, velho. Eu tenho que mostrar as fugas novas que eu descobri com o Conan, mano. Não, mano, mas eu acho que um Opala. Um Opalinha combina com ele, mano. Opala. Tipo, porque, mano, o CJ é low riding, mano. Você fala CJ, já vem o que na sua cabeça? Bagucinha. Bora, mano. Aí, irmão. Aí. Ei, mano. Aí, desculpa aí. Eu acho que... Vai. 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 E só mais um cliquinho. God. Nossa, mano. Que nave. Você gostou, né? Mano, imagina você aqui equipado, velho. Mano, eu tô já inspiradão. Eu até saudade. Então, irmão. Como você tem saudade? Você nunca teve carro? Ah, faz sentido, mano. Saudade do que a gente não viveu ainda. Mano, esses carros são muito barulhinhos, velho. Não, eles são, mano. Inclusive, eu vou até colocar uns tapões de ouvido aqui. Calma aí. Esse é muito barulhento mesmo. Esse é bem barulhentinho. Aí, irmão. Eu tenho que te mostrar duas coisas novas. Pega a visão. Eu tenho que te mostrar... Eu tenho que te contar sobre a missão. Que é o seguinte. Deu tudo certo lá. Eu consegui pegar a maior carga de todos os tempos. Só que agora a gente tem direito a fazer uma embarcação, mano. A prefeitura vai deixar a gente escolher um dia pra gente ir lá pegar um... Roubar o porto, entendeu? A gente vai buscar o carregamento? É, porque é muita... Já tá pronto o carregamento? Não, ainda não. A gente tem que escolher um dia pra poder ir lá buscar. Como a gente conseguiu pegar muito, eles dão uma missão pra nós, tá ligado? Pra gente poder pegar. Então, a gente ganha uma missão, a gente pode ir lá pegar. E detalhe, eu tava pensando sobre o lance da gente ser agiota, tá ligado? Cara, então, eu acho que a gente não pode levar problema pra Elements. Eu tava pensando em ser agiota como se fosse uma vida dupla, entendeu? Certo. Eu acho que... Aí, CJ, a parada é a seguinte, mano. Eu animo muito a entrar nessa baguncinha. Mas, como você sabe, a gente não pode trazer problema pra dentro da família. Eu acho que a única parada que faria isso funcionar era se a gente tivesse outro nome. Quando a gente se apresentasse pra emprestar o dinheiro. Tipo, Carlinhos e Maia, entendeu? Carlinhos e Maia, isso. Boa. A gente nunca andasse com roupas padrões, tá ligado? A gente tivesse sempre uma forma de se apresentar. Inclusive, eu tenho que testar uma forma pra trocar a minha voz, mano. Pra, tipo, ficar melhor. É, uma troca de voz, mano. É. Exato. E aí, ninguém ia saber que é a gente. E a gente pode testar isso, mano, a longo prazo. Mas, como máximo, tipo, três clientes, entendeu? Tipo, você quer... Três clientes. A gente pega, muda a voz, troca a característica e escolhe três pessoas pra gente prestar dinheiro. Isso? Exato. Exato. E aí, a gente empresta o dinheiro. A gente tem que já pensar em como que a gente vai calcular os juros. Como que a gente vai fazer toda a parada, tá ligado? E, mano, se a gente ver que tá dando problema com essas três pessoas, aí é mais difícil ainda. Outra coisa que eu pensei é o seguinte, já que a gente corre o risco da pessoa não ter amor à vida, ou até mesmo vir atrás da gente, quando a gente for emprestar dinheiro pra pessoa, a gente anota todos os dados da pessoa em algum lugar. Porque caso a gente tome uma tacada na cabeça e perca a memória, a gente ainda vai saber quem é o cara, entendeu? É, e a gente pode pegar todos os dados da pessoa. E caso a gente pegue ele, aí ele vai de ralo, ele não volta mais. Sacou? É isso, mano, é isso. É isso. Faz sentido? Aham. Mano, e o que que você acha da gente aproveitar que a gente tá fazendo esse negócio? A gente pode, tipo assim, cara, é uma vida dupla que a gente vai ter. A parte do dinheiro a gente leva pra família, tá ligado? Certo. E aí, o que que é aquilo ali, mano? Tá dando... Caralho, mano, você viu aquilo? Vi. O que que você acha? A gente para ou não? Tem uma mina ali, velho. É verdade, você tem um ponto, velho. Tem uma mina ali, velho. Não tá tudo bem, tá acostumado já. Quatro, cinco meses de curso, né, mano? A gente acaba acostumando. Então, não, eu tava te esperando pra gente poder ir lá pegar o negócio da fuga. Ai, mano, eu tô aqui de forma clandestina hoje, mano. Como assim clandestina? Eu não falei em lugar nenhum que eu tô aqui, mano. Você só sabe poucas pessoas, mano. Espera, você não tá com o olho aberto? Tô, mano. Ah, que susto, mano. Mas de forma clandestina, tô com o olho aberto, entendeu? Entendi. Eu, tipo assim, abri o olho de forma assim, ó. Sabe quando você não tá dormindo, mas você tá de olho fechado? Sim, sim. Tá fingindo que você tá dormindo? Entendi. Exato. Entendi, mano. Exato, mano. Cara, você acha que o RC poderia barrar a gente do que a gente tá querendo fazer? Porque é muito arriscado e pode trazer problema pra família e a gente ser expulso, perder a carteira e não ficar desempregado de novo? Mano, eu descobri que a gente não precisa de guardar esse segredo de nada do RC. Só que a gente também não pode dar ideia burra pra ele. Porque senão ele vai ser direto e falar, mano, essa ideia é burra. Se a gente amadurecer essa ideia e falar com ele direitinho como que vai funcionar... Mano, eu acho que a única coisa que ele vai falar é, mano, se vocês passarem alguma vez percebidos e trouxer problema pra aqui e pra dentro, vocês tão fora. Aí fica com a gente, mano. A gente não vai poder vacilar nem ser burro, tá ligado? Entendi. É tipo fazer um bagulho cleanzão mesmo, na real. Exato, mano. É, não, mas eu boto fé, mano. Eu acho que se a gente fazer esse bagulho clean, eu acho que, tipo assim, mano, ele é... Deixa eu ver uma parada aqui. Ah, achei o local. Que local? Aqui, ó. É, é aqui mesmo. É aqui, ó. Essa é quente, hein, mano? Aqui, ó. Você pega ela combada aqui, ó. Ah, então você anda treinando. Aqui, ó. Vou te mostrar, ó. Não, não. É, mais ou menos. Ó, pega a visão. Você pega aqui. Ó. Pega aqui. Passou aqui, tu entra aqui. Entrou nessa aqui, ó. Tu já tá de cara lá, ó. Quando você tá de cara lá, tu já vira de costa. Assim, ó. Pro cara achar que você vai pra lá. Tá de cara lá e vira de costa. É. Quando você dá... Você dá de lado e depois você vira de costa, tá ligado? Entendi. Aí você passa aqui. Ué, faz sentido. Eu gostei demais. Aí você pode ou combar, porque os caras vão estar tentando pegar ali, ou você pode ir reto, tá ligado? Eu acho que é melhor ir reto, né, mano? Porque se eles verem que a gente desceu, eles vão só dar ré e vai vir atrás. Faz sentido, mano. Ainda mais se estiver muito rápido. Essa aqui... Tá, vamos lá. Você tá preparado? Mano, eu tô com essa aqui. Com certeza, mano. Quer dar a primeira fuga, mano? Sei lá. Não. Você tá nervoso, mano? Tô, mano. Pior que eu tô mesmo. Sem meme. Faz muito tempo que eu não dou fuga, mano. Não, tá bom. Eu vou tentar uma. Mano, eu falo depois de você. Porque se a gente for preso, a gente... Se você for preso, você vai conseguir tirar esse carro na delegacia? Ô, mano. Eu não tinha pensado nisso, hein? Eu acho que se pavou, mano. Não sei. Mano, então é só você pensar que se você perder, você te fudeu, entendeu? Então você não pode perder. Sem pressão, mano. Cara, peraí. Deixa eu tentar guardar esse carro. Porque, mano, teoricamente ele é meu mesmo. Porque eu tô trancando ele. Só que eu não consigo guardar ele. Pegou a visão? Certo. Ó, ó, ó. Tentar guardar ele. Não, eu freio dele e ele... Ele pega quanto? Ah lá, você não pode guardar esse veículo. É, se nós perder ele, eu acho que é F mesmo. Oxi, campeão. Perdeu o cu na minha cara? Passa. Oi. Oi, o cu é na minha cara? Nossa. Vamos sair daqui, mano. Tô ficando preocupado. Obrigado, rapaziada, que estão deixando o like. Eu odeio esse arme, mano. Bora. Preparado, irmão? Tô pronto, mano. Mano, se você combar com aquela do lixo, esquece. Porque se esse carro aqui é rápido... Boa. Bom que nós já bateu no mecânico. Já pode ajudar a gente? Olha, ele foi e bateu em você ainda, tá? Desculpa. Nada. Até tudo bem, moça. Aí, moça. Não foi você que eu consegui no Altagram? Foi no... Quê? Tô zoando. Bora. Bora. Será que a gente para pra arrumar o carro ou não? Tá bom. Mano, eu acho que ele tá, tipo, esteticamente... Eu tava calhado, mas mecanicamente ele tá bem. Vai lá, puxa lá. Vou puxar com o quê, mano? Você tá sem lockpick aí? Tô, mano. Você tá com o lockpick aí? Não. Então, nós vamos ter que puxar um cachinho, mano. Ah, faz sentido. Quer tentar puxar aquele ali? Aham. Quente, mano. Esse carro aqui é muito rápido, mano. O negócio é você pegar beco, beco, reta, 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 que a polícia vai ter... Vamos testar quanto ele tá pegando por hora, mano. Calma aí, ó. Daqui até o coisa. Conta aí, tá? De 0 a 100. 1, 2, 3 e... Vai. 1, 2, 3... Não, pera aí. Eu fiz curva. Eu fiz curva. Não pode fazer curva. Não, é que se fazer curva, você perde a estabilidade. Calma. Mas eu acho que ele pega uns 200 por hora, mano. Vamos lá. Tá preparado? Tô preparado. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3... 3 segundos ele pegou 100. 3 segundos, mano. 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos, mano. Estica que ele pega 200 rapidinho, sem precisar de reta, muito reta. Ó, ele não tá batendo 200, não. 190, por aí. Ó, 200. É, mano. O carro da polícia pega 200 fácil também, mano. É. O carro é só arrancada dele, que é muito braba. Você tem que pegar um beco, beco e já... Arranca. É, mano. Mas eu acho que aqui é aquela do lixo lá mesmo. Inclusive, aquela do lixo lá. Eu descobri por que a gente tava errando nela. Por quê? Mano, ela é um combo que você tem que fazer diferente. Não é... Em sequência, não. Tá ligado? Sim. Você tem que fazer uma parada, mano. Que é muito diferenciada. Vou te mostrar mais ou menos. Vou te mostrar, mano. Lembra que eu te falei que você tem que entrar nela de costa? Certo. É, tem um lado certo pra você entrar, mano. Não é assim, ah, entra de costa e foda-se. Tá ligado? Ó, essa aqui também, combo aqui, ó. Essa aqui você combo aqui, já puxa aqui. Já comba nessa aqui. Pega aqui. Nessa aqui você já pega aqui. Aqui, aqui, aqui. Bate aqui só pra deixar claro. É, nós vai ter que arrumar o carro. Vai ter que comba. Agora vai ter que arrumar o carro, mano. Obrigado, amor. Mas vai lá no lixo pra você me mostrar, mano. Obrigado, mozão. Chama. CJ? CJ? Não, vejo. CJ? É, mano. Mas que susto, mano. Foi mal, deu um bel aqui. Espera aí. Vamos lá no lixo. Eu tava vendo o que a gente tava errando no lixo. E a do lixo, mano, ela tem que ser uma fuga que você tem que fazer diferente, mano. Ali você tem que usar o lance que eu te falei da terra. É, a terra ele sempre perde, mas eu acho que eu fiz tanto essa semana que a polícia já pegou. Já manjou ela? Acho que sim, mano. Aqui, ó. O lance que eu te falei é assim, ó. O que você tem que fazer, ó. Aqui, você entra aqui. Aí você pega ela aqui. Comba ela aqui, né? Normal. Tipo, fazendo ela. Você pega ela aqui. Oxe, tem um caminhão aqui. Jogou ela aqui. Você já comba ela aqui. Só que aqui, mano. Você finge que vai pra lá e vai pra cá, ó. Só que fazendo isso rápido... Você tem essa opção de dar essa fuga aqui. E tem a opção de dar ela lá embaixo. Pegou a visão mais ou menos? O que eu quis dizer. Aqui, ó. Ela indo pra baixo. Só que você tem que esconder naquela pilaça pra saber a posição que os caras tão vindo, entendeu? Uhum. É isso. Mas é porque a gente tava fazendo ela invertida. Tipo, a gente tava pegando ela aqui de costa e fazendo ela, entendeu? Assim, ó. Aquilo que a gente passou era um supra, mano. Pô, pior que eu nem reparei. Acho que não. Rádio, pior. Ah, é. Daqui a pouco eu vou entrar. Aí vai reto, vai reto. Vai reto. Não, aqui é aquela que o Big costuma dar. Você pega ela, puxa ela pra cá. E aqui, mano, é só alegria, tá ligado? Mano, mas eu acho que com o GTR a gente pode ser pego? Pode, mano. Mas hoje eu tô com umas fuguinhas pra fazer, mano. Mano, a gente não vai ser pego, mano. A regra da fuga é você sempre pensar positivo. É isso. Mano, mas você acha um... Mano, eu acho que é um fucking supra, mano. Ah, onde é que você viu um supra? Eu não lembro mais, mas foi por aqui, mano. Mano, será que os caras já tão com importado já, velho? Será, mano? Ah, eu acho que não. É só quem trabalha na prefeitura, não, mano. Sei lá, mano. Deixa eu ver. Não, aqui dentro... Tá, tá preparado. É, vambora, vambora. Vambora na... Mano, eu confio, mano. Você é louco, a gente vai amassar, mano. É hoje, mano. Vai entrar pro livro dos recordes. Que recordes? Acabei de inventar, mano. O bom que eu inventei, então só tem a gente lá no livro dos recordes. A gente foi eleito os caras que fez a maior baguncinha da cidade de todos os tempos. Bateu o nosso recorde. Mano, se você parar pra pensar, a gente pode bater qualquer recorde se o livro do recorde for nosso, tá ligado? Faz sentido, mano. A gente só coloca quem a gente quer, a gente só coloca a gente, mano. É, mano. Quer ver, ó? Aí, moça, sabia que a gente tá no livro dos recordes por as duas pessoas que fez a maior baguncinha na cidade? Olha só. Bora, bora, rápido. Obrigado. Cara. Os caras que saíram mais rápido depois que os caras mandaram ralar, mano. A gente pode colocar isso também no livro dos recordes. Faz sentido. E a gente já causou duas guerras. Isso sim é um recorde. Isso é recorde, mano. Isso é recorde. Não, e sozinho eu já causei uma. Então é duas e meia. Vai lá. Tá preparado, irmão? É óbvio, velho. Aê, máscara, máscara, máscara. Boa. Você não acha melhor na hora de botar uma máscara? Não, mano. Eu acho que... A gente sabe quem que a gente é, mano. Na hora que a gente fala assim... Não, policial. É, e aí, Conan. E aí, CJ. É, mano. Imagina se isso aqui acontece na hora da fruta, mano. Olha que merda! Imagina que você ainda constrangedou os policiais atrás de nós e nós agarrados. Olha lá, mano. Que carro velho! Boa. Boa, boa. Meu Deus. Pronto. Mano, esse carro aqui ele é famoso pelo quê? Pela curva, pela reta, pela arrancada. Arrancada. Por estética. Não, arrancada. Arrancada estética. A arrancada dele ganha do Tesla, que é a arrancada mais forte do jogo, do cidade. Aqui, ó. Olha lá, olha lá. Isso, ele tá sem tunar. Ele pega 200, ó. Ó, 100, quer dizer, ó. 3 segundos, 100. Tipo, o Tesla, o Tesla pega 100 em 2 segundos. Só que o GTR tunado, mano. Então, mano, se você leva esse carro aqui pro beco, do beco você não escapa. Ah, parecia uma sarrada, mano. Vamos ver se a gente pega lá em cima? Certo. Aí, mano. Mas eu tô até nervoso pra dar uma fuga com esse carro aqui, mano. É que aí você primeiro não, irmão? É que... Não, eu vou falar pro céu. É que você tá treinando mais tempo que eu, mano. Entendeu? Mas e se eu for preso e você não conseguir pegar o carro de novo? Mano, mas eu acho que se eu não conseguir pegar o carro de novo, eu dou um salve no Boltz, mano. Foi ele que me emprestou o carro. Será que ele é... Não, acho que esse horário ele não vai estar. Mano, mas entenda, irmão. Quando você estiver nervoso, mano, você nunca vai conseguir ficar nervoso, mano. Sabe por quê? Porque a regra do jogo é... Foda-se, mano. Sabe por quê? A vida é um jogo, eu jogo vivendo, mano. É que a vida é um jogo. É que eu jogo vivendo. Eu peio crônia você no tempo, mano. Tão maluco desse cara, velho. Mas... E aí, conseguiu? Não. Qual foi que você estava gritando? É porque eu travei, mano. No lança? Aham. Não é possível. Qual foi, chatzinho? Coloca a roupa, Piu. Se eu for parar pra pensar, no sábado não tem um cara bom aí dirigindo no carro da polícia, mano. Ah, faz sentido. Mano, qual é a chance da gente se deparar com o melhor P1 da cidade dos polícias? Não tem como. Zero, mano. Não tem como. Eu tenho minhas fontes, mano. É. Eu tenho certeza que não vai ter um carro. Fonte do Tororó. É sério, pô? É, mano. É sério como é que é. Sei. Mas eu achei legal. Nu! Nu. Não, eu fui, eu fui, eu fui. Nossa, você foi mesmo. Imagina se isso acontece na hora da fuga, mano. Ih, já pode só até F. É só apertar F aí, chat, na moral. Puta merda, mano. Que merda. Na hora que o pau tá quebrando no RP, acontece isso, mano. Qual é a chance, chat? Mano, por que que meu GTA tá crashando tanto, véi? Eu já desinstalei meu hack? Pula na bag, monstro, olha só. Como se pôs de um gatinho. De pôs leques, tudo de palas. Coloca a minha vida em risco. Coloca a gang. Gang, monstro, aonde eu piso. Coletiona o inimigo. Onde eu vim, eu aprendi a perdoar. Gang, monstro, a mais pesada que o código do Davin. Sem. E aplaudido pelos bis. Dinheiro é bom demais, mas não muda a minha postura. Ah, indisponível pra puta. Blockout. Fica essa bitch, mas não falte. Incêndio na city é lockout. Salve. E aí, Matheus Santos? Ih, ele deletou a mensagem. É isso. Qual foi, tropa? Tropa, campeonato de Free Fire. Inscrição gratuita. Live de segunda, sexta, às dezessete horas. Melhor narração do Brasil. É isso, mano. Me diga. Usa o hack e faça o live. Beleza, campeão. Faz um livro. Hoje eu vivo igual o rei. Tardado. Catuaba é ruim demais. Prefiro água com gás. Hum. É que eu tô de fuga com a minha bag, monstro. Seguindo o código. Hum. Use cuspindo balade, monstro. Chinelinho da Ryder com chicago. Que do cuninho do mundo? O que é isso? Minhozinho tem flor pra trocar. Estão parecendo um louco. Descer na ladeira de paixão. Hum. Mano. Qual é a chance dele me atropelar, mano? Sério isso, Cono? Não, agora vai você. Não, você já tava no P.U. Vai mudar. Ah, agora vai acontecer, né? A gente podia ir agora por isso. Esse daí também foi, mano. Mentira. Sério? Sério, mano. Não é possível, mano. Calma aí. Tá pronto? Aham. Cara, o que aconteceu com o carro, mano? Ué, mano. Nada. Você não tava vendo ele desse jeito há um tempo. Deixa eu ir pra lá. Não quero contar como é que eu entrei pra Elements. Como assim? Nada, mano. Relaxa. Aí, rapazinha. Deixa eu ter que, inclusive, ficar aí, mano. É a brava, mano. Você tá brava aí no chá? Esse carro é muito bom, mano. Você é louco. Eu fui ver com ele ali agora. Ele é lindo, não é, mano? Meu Deus, velho. Vamos só trocar de roupa, mano? O carro é só um tapa, mano. Não. Você pega ele aqui e faz assim. Olha como é que ele desliza. É igual uma manteiguinha, olha. É que eu tô de vulgar, cara. Minha bag monstra. Digre, 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 digre da... Tá pronto? Sim, mano. Ah, e tu também, mano. Você não pode ficar de azul, não, tá? Mas eu tô de azul só por causa de uma roupa como... Não, não, não. Mas eu lembro que ele falou nada de azul. Certo. É. Falei só pra você trocar de roupa também, mano. Não queria ser o único que estivesse trocando de roupa. Aí, chefe. Quer que faça o Pix, mano? Nossa, a rádio, mano. Eu esqueci, mano. Salve aí o Cut Day, mano. Todo dia tem o Cut Day na live, né, mano? Todo dia. Quando não é o Cut Day, é o cu relaxa. Salve pra gang Tolim Rabano. Aí, o que você acha da gente colocar aquela roupa, mano? Que roupa, mano? Aquela. Aquela mais old de todas. Não lembro. Mais old de todas. É, o macacão. Que solução feita. Macacão, senhor. Mano, pior que eu não lembro como era aquela roupa. A gente colocou até uma máscara, que era um negócio no olho. Hum, a foto mais famosa. É, a maior. É. Sim, sim. Mano, eu lembro da minha máscara, mano. Ô, 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 Conan. Você que acompanha esse Twitter aí, mano. Que eu não acompanho o Twitter, mano. Ah, mano. Vou te falar que é um caminho sem fim, mano. Mano, é um... De repente você descobre a fofoquinha da TV. De repente você descobre que tem uma galinha no norte que tá pulando e latindo. Aí você fala... Aí de repente você vê a fofoquinha do BBB. De repente eu tenho a fofoquinha de alguém do seu lado. Você fala... Não, mentira. Mano, de repente é fofoquinha pra tudo que é lado, mano. Aí você começa a ver os comentários da fofoquinha. Mano, é só fonte do Tororó, mano. É a coisa mais legal do mundo. Entendi, mano. Mas... Mas aí, tem muita gente que acompanha lá? Não... Não tem nada, mano. Cê é louco. É muito comentado no Twitter, mano. É mesmo, mano? Eu não botava fé... Não tem um Twitter. A hashtag merda só tem a gente. Mano, sabe o que... Que é o pior? É que, tipo assim... É... Eu não tenho esse Twitter. Eu só criei o meu. Que é por causa que a AnimoTV tem que ficar divulgando as bagulhas lá. Saca? Que a AnimoTV é a empresa de... Marca de bolsa que eu trabalho. Que eu trabalhava. É que eu... É, desculpa. Dá uma matadinha, né? Sem querer, né? Vai contar... Acontece. Tá tranquilo. Mas... Mas aí... Aí eu só criei mesmo pra postar os bagulhos lá, mas... Tipo, mano... Eu fiquei de cara, mano. A rapaziada acompanha esse bagulho mesmo, né, mano? Do que é naipe, filho. Mas eu vou falar pra você que eu prefiro o Facebook. O Facebook. Ô, mano! Você tá querendo que eu vou de ralo, mano? Por quê? Do que você tá falando, mano? Mas de que... Que eu tô falando? Você começa a falar dessas marcas de... Bolsa aí, a qualquer momento, eu... Ah, é, mano. Desculpa aí. Não, e o pior que eu também, né, mano? Exato, mano. Caralho, mano. Que porra é essa, mano? 10 anos de curso e não sabe fazer nada, mano. Zero foco, zero foco. Doente, lixo. Lixo, 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 lixo. Caralho, sério? Eu tenho aí? Nem f***i. Que é a PCM pra um... Gostaria de informar um indivíduo... Um indivíduo fortemente amado. Sim, sim, o cara... Sim, ele está correndo meio na rua com o Jordan azul, mano. Máscara, pio. Você tá vendo a máscara na minha cara aqui, não, mano? Eu não sou o MH Happy, não, mas máscara na cara. Ninja da... Quebrada. Quebrada. Tá ligado, não? Oh, e sabe o que é engraçado? Mano, eu tenho um paraquedas. Eu tenho a porra de um paraquedas aqui na minha... No cantinho da minha mochila ali, é um paraquedas. Quem me arrumou um paraquedas? Quem é o louco que me deu um paraquedas? Alguém tem noção do que eu faço com um paraquedas? Acho que não. Máscara na cara. Cara, quem são esses caras, mano? Só podem ser os vingadores... Vingadores mascarados na cidade. Vingativos. Os vingativos. Preparado, mano? Aí, vou te passar um energético. Quando você ver que deu muita merda, sai do carro e sai correndo. Tá bom, já é um energético. Tem que descer do carro. Você tem que descer do carro para você dar para mim? Qual vai ser o CPF mesmo? CPF? É. Você consegue dar para mim aqui fora do carro? Fora, eu acho que sim, mano. Dentro, não. Nossa. Ih, que TCL. Obrigado. Gostou, né, mano? Você já fez aquelas trocas do rabu, mano? Ô, mano, eu vou falar para você. Você acredita que eu fui reclamar com o Grilo sobre o meu carro que estava sumido. Ele viu o meu nome e ficou puto, mano. É, claro, né, mano? Até eu ficaria, mano. Mas foi muito engraçado. Você escreveu o seu nome como se estivesse escrevendo um... Ô, eu vou atropelar, hein, mano? Eu vou atropelar, hein? Atropelar, então, porra. Caralho, mano. Como assim? Ela não fez isso, não. Você sabe quem eu sou, moça? Eu sou a porra do Sonic. Não, mas agora eu estou trabalhando, né, moço? O Sonic, na hora vaga, ele rouba caixinhas. Eu vou falar com o meu cabelo hoje. CJ, eu duvido que vocês... Ó, quer dizer, cara, muito mascarada. Eu espero que vocês esperem a polícia, mano, que eu quero ver você em ação. Tá, eu vou esperar a polícia. Aí, ele não falou CJ, hein, moça? Você escutou CJ aqui? Ah, eu ouvi. Ouvi. Ah, é? Você ouviu? Então, peraí, então. Eu ouvi, sim. Eu ouvi, sim. Liga pra nossa gangue aí. Eu ouvi, sim. Ó, Jesus. Ó, Jesus. Me olhando. A polícia não vai vir, não. Agora eu vou pensar que tecnicamente eu comprei um carro, fui roubado e até hoje ele não voltou, mano. Se pá, a pessoa ganhou um carro, mano. Cara, ó, olha o que aconteceu comigo. Um cara me roubou. O cara que me roubou foi roubado. E o cara que foi roubado, foi roubado. O que aconteceu? Eu... Acabou? É pra mim? É. Meu carro, ele foi roubado no dia 8. Eu fui recuperar ele no dia... Aí, mano, você tem dinheiro sacado? Porque dependendo, nem vale a pena ir lá, não. É 2 mil, eu tô com 850 aqui. E eu tô com 910. Hum, quase. Tá quase. Pegar a grana. A gente tá me ligando. Fala, seu bolso. Fudeu. F. Show de bola. Aí, seu bolso, o negócio é o seguinte. F. Morremos. Tamo morto. Morto, 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 morto. Já era, já era, já era. Muito obrigado, presidente de geral. Ano que vem tem live de novo, quando eu voltar à vida, porque nós tá morto. Morto, 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 morto. Morto, 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 morto. Nossa, mas é que solzou na minha cara. Deixa eu, vou sacar dinheiro, tá? Não, mas aqui é o pior lugar pra sacar dinheiro. Saquei ali embaixo. Nossa senhora, mas é que solzou na minha cara, bicho. Tava quase entrando no meu quarto aqui. Máscara, araca. Segura o ruim. Quanto que é a lockpick? Alguém sabe, mano? O Conan tá... Trancado? Trancado, mas... Ih, o pior que nem celular eu tenho. Fudeu. Máscara na cara, ninja da quebrada. Só lembrar onde é que eu tinha andado aquela funga ali, chat. Como é que era que eu falei pro Conan? Você vem aqui, né? Passa daquele negócio ali. Ai, passa desse negócio aqui. Passa desse negócio... Ai, o posto de gasolina é bem ali. Ah, tu pode entrar por aqui também, ó. Passa pelo posto de gasolina. Uh, oferecimento. Deixa o like. Hum, mano. Eu vou ter que acertar o time certinho de fazer isso, viu, chat? Vai ser difícil, tá? Galera, é... Pega o rádio, Piu. Não, não, não. Não vou entrar no rádio, não. O rádio é muita barulheira, mano. E eu sou zero foco pra caralho. Eu não consigo falar com outras pessoas falando, não, mano. Eu perco até atenção na live. É horrível. Quando eu for entrar pra Animants Live, eu vou fazer... Hoje eu ainda vou fazer bastante missão com a Animants, chat. Eu só quero dar uma fuga com esse carro aqui pra gente ver de qual é que é. Se tem como e tal. Mas hoje vai ter coisa pra caralho com a Animants ainda, mano. Vou até avisar o RC, mano. Então não esquenta. Só não vou entrar no rádio, porque os caras falam muito e eu acabo desconhego por ser assim. A galera não entende, mano, que eu tenho uma deficiência, mano. É foda, velho. Mano, eu tenho uma coisa chamada Síndrome do Pé-Tepan, mano. Basicamente... Ai, caralho, que susto. O que foi, mano? O que? De VIPs também, né? Uh, sério? E aí que tá, mano? Se não for nessa semana, na próxima, vai ter o carregamento de carros importados. Igual esse aqui que você tá, certo? Aham, certo. E digamos que eu sei que eu vou comprar um, mas eu ainda não sei qual, entendeu? E sempre que a gente trabalhou pro bolso de advogado, certo? É óbvio, mano. Lembro. E que ele falou que ia ter um pagamento pra gente, certo? Uh, é óbvio, mano. E aí, eu falei com ele que, tipo, mano, dinheiro não é uma parada que a gente gosta muito, porque a gente normalmente não sabe lidar com isso. Mas, eu queria um favor dele. E o favor era que ele pudesse me mostrar uns carros importados, que talvez eu tenha o nome aqui, pra eu testar e ver qual que eu vou querer. E ele falou assim, que a única condição pra ele fazer isso com a gente agora, é se eu realmente comprar o que eu gostar. Não, mano. Não, mano. Que da hora, mano. Sério? Só que aí que tá. Ele falou que a gente vai ter que literalmente comprar. Ou seja, se você falar assim, ah, por agora eu não gostei de nenhum. Aí você fica livre. Você quer a Panameira? Essa brisa aí agora, mano. Exato, mano. Se alguém me perguntasse assim, qual carro... Não, não. Ai. Cara, ainda bem que eu tranquei o carro, mano. Nossa, velho. Não é possível. Não é possível, mano. Não é possível. 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 Mano, melhor momento da live, mano. Tá incrível a live de hoje, velho. Aí, chat. Deixa o like aí, hein, mano. Pula na bag, monstro. Olha só. Como se fosse um gatinho. Deixa o like, se puja de balas. Coloca a minha vida em risco. Coloca a gangue, monstro. Onde eu piso. Colestão no inimigo. Da onde eu vim, eu aprendi a perdoar. Até meu pior inimigo. Carre que monta mais pesada que roca de vinho da pincel. Colocado pelo tempo bem feito e aplaudido pelos business. Onde, my, my, no. Muda minha vestura. Viver o sempre, a frente do tempo. Indisponível pra puta. Knockout. Incente essa beat, mas não falte. Incente, mas cite a lockout. Lata comigo, é no farro. Essa master do morro. Eu sobre essa season. Eu sobre essa season, ó. Cadê a parte da música? Essa aqui, ó. Sobre essa season, eu só tenho a dizer isso aqui, ó. Não. Não é possível. De novo, eu acabo pelado no meio da rua. Correndo com o tênis de Sonic. Qual foi, meu mano? Qual foi? Eu trago a porra de uma gangue inteira pra cá, porra. Tá louco? Mas tu tá sozinho, tá do jeito de cueca, hein? Faz sentido, mano. Tá um frio pra caralho. Aí, tu viu meu carro? Ou meu amigo? Qualquer um dos dois? Só vi você aqui. Fudeu. F, chat. Pode apertar F. Clã, lembra de deixar o like aí, mano. Pra vocês poderem garantir a live de amanhã, mano. A live de hoje tá muito boa, mano. Que baguncinha é essa que a gente tá fazendo, chat? Por que que vocês tão apertando F, mano? Não, deu bom, deu bom, chat. Confia que deu bom. Pio, vai ter sorteio na Nimo hoje? Todo dia tem, né, mano? Quando eu finalizo a live aqui, tem sorteio lá. Ah, e vocês que tavam marcando no Insta que o código secreto era Código Da Vinci? Errou. Errou, errou feio. Aí você... Peguei, peguei vocês no ato. A palavra secreto não é Código Da Vinci. Eu troquei algumas palavras ali do lugar pra... Você acha que eu sou bobo, né? Peguei vocês, enganei vocês. Tentaram o que achar. Aí, irmão, tu viu o carro? Mano, não fala que ele tava destrancado e que você foi no mesmo lugar que eu fui, não, mano. É, assim. Ai, mano, que vontade de chorar. Então, mano, tem o lado bom e o lado ruim. Não, mas ele tava trancado. Agora a gente só tem que achar ele. Vamos derrubar esse policial da moto e a gente pega a moto dele. Nossa, ainda bem que ele não ouviu. Vem. Ah, tá ali, ó, tá ali, ó, tá ali, ó, tá ali. Já tô vendo ele. Tô vendo a bunda dele, Kono. É ele, é ele, é ele. É ele, chat. Já achei, já achei, já achei, já achei. Vem, Kono. Achei. Deixa eu ver aqui, ó. Lohana tá xingando o Piozinho. Beleza. Valeu, Lohana, tamo junto. É, eu acertei o código. Você nem deu parabéns pra mim. Você não acertou o código não, meu príncipe. Todo mundo que acertou o código lá no Insta ganhou um codiguinho, mano. Meus últimos codiguinho. Nunca mais vou ganhar. Novidades em breve, aí. Mas eram meus últimos codiguinho. Pio, manda salve. É, vale dos lagos, salvador. Salve aí, vale dos lagos, salvador. Terra de gente boa. Terra de gente gode, tá ligado? Salvador, tamo junto, é nóis, hein, mano. Passa aí pra me comer você. Comer o acarajé, mano, é nóis. É lá no Salvador que tem acarajé? Não sei. Salvador, terra do red. Red, meu mano. Será que é o de terra ali? É. Nice. Nice, cara. Tá, nice. Oxe, do nada eu apareço. Do nada eu apareço, balada. Me pegou, viu, aqui o cachorro. Pegaram o seu cachorro aí também? Me pegou aqui, é. Ô, 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 peraí, peraí, seu mecânico. Bate um martelinho aqui no meu carro aqui pra mim, que o cachorro pegou nós aqui. Dá aquela do máquina. Pegou aqui também, eu tava andando e pegou. Tá. Dá uma martelada aqui no meu carro aqui pra mim. O cachorro desgraçado bateu ali. Dá uma martelada pra mim. Aí, god, 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 god. Hum, tu viu o cono? É, rumo, rumo, rumo. Obrigado. Fala da puta, nem é rumo o meu carro. É da puta. Cadê o cono, mano? Será que ele ficou lá atrás? Cono? Não, aquilo não é o cono, não. Oxi. Cadê meu irmão? Tranca, ah, é. Oxi, vocês tão vendo ele aí, mano? Olha ele ali. Nossa, velho. O cachorro pegou nós, tchizinho. Galera, será que é pra todo mundo ou só pra mim que tá acontecendo isso? Hum. Eu acho que é pra todo mundo, hein, chat? Não mata o cono, por favor. Sem o cono, a live do Coringa e do Pio não serão a mesma. Os cara vai no Instagram do cara, mano. Meu Deus. Luto o cono, ficou show. Top demais. DRKZ. Nós sabe que seu personagem é calmo. Só vai conversar com o cono. Nós sabe. Você entende que ele foi preso. E que ele é coisa boa pra amanhã, sendo bom eu sei. Cara, os fãs do Coringa vai na foto do BRKZ ficar falando pra ele não matar o cono, mano. Meu Deus, cara. Que nível que nós chegamos, chat. Meu Deus. Agora é isso a questão. Vocês acham que o carro tá pra frente ou pra trás? Que o carro nunca fica no mesmo lugar que ele quebrou. O que? Pio! Pio, 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 pio. A do Coringa também tá fechando. Ah, tá fechando. Mano. Então deve... Deve ser pra todo mundo, não. Ou será que é esse pedacinho que a gente tá aqui? Que a gente tá nesse loop. É infinito. Mano. Ali, 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 é o GTR ali. Ah. Pio, o que que é o que você não é pra vocês? É, já era. Eu acho do caralho pra cacete. Entra aí. Ei, man. Entra aí, man. Bora. Quem tá falando? É o Boltinho, filho do Bolt. Não é o Gab, é o Boltinho. Entra aí. Ah, filho do Gab, mano. Então. Não, é filho do Bolt. Ah, tá, filho do Bolt. Mano, então, meu carro. Eu tava com o carro até que é emprestado do teu pai. Eu tô indo pra lá. Tô te levando pro meu pai que ele tá te chamando. Não, então, mas... Eu preciso que você faça um favor pra mim. Um favor pra mim. Você precisa espirrar. Como assim espirrar? Espirrar. A minha namorada. Ela ganhou um trauma. É, não posta foto. Não quer se mexer. Não quer... Tá ligado? Não quer aparecer em rede social. Na vida da minha namorada, afetou muito. Então, o que que eu percebi, cara? Quando as galera ficam aloprando no chat. Quando fica... Cara, na vida de vocês não vai mudar nada. Mas na minha muda. Sabe por quê? Porque o YouTube vê vocês fazendo isso. E acha que meu conteúdo é sexual. Tá ligado? Foi que nem quando vocês começaram a floudar cu na minha live. A minha live caiu, mano. Eu tive que ficar em gringo, em cal com gringo. Com o YouTube gringo. Na vida de quem floudou cu, não mudou nada. Mas na minha, eu tive que virar a madrugada. Conversando com o suporte do YouTube. Revisando meus vídeos com um tradutor do lado. Pra avisar que meu conteúdo não era sexual. Pegou a visão? Então, mano. Quando a galera quiser aloprar. Eu não vou... Sabe? Eu não vou dar atenção. Não vou ligar. Porque na vida de vocês não vai mudar nada. Mas na minha muda, mano. Saca? Cuidado com o que vocês postam. Com o que vocês falam. Porque na internet, vocês estão protegidos por uma tela. Mas atrás, tem pessoas, mano. Saca? Seres humanos. Que se importam com a opinião areia. Principalmente quem trabalha com a internet. A gente se importa com a opinião de vocês. Ela não consegue postar foto. Ela não... E tipo assim, não importa o que eu fale com ela. Ela se acha feia. Por causa de mim? Não. Por causa que uma criança que não mudou nada na vida dela. Foi lá comentar que ela tava feia. Pronto. Acabou. Entendeu? Isso não acontece só com quem é a influência. Acontece na vida real, né mano? Isso é... Muito ruim. Então, cara. Se esse cara quer ficar floudando piroca. Quer ficar floudando isso e aquilo. Eu não vou fechar o chat por causa desses idiotas. Tá ligado? Eu tô aqui pra ver os comentários dos meus fãs, mano. Eu adoro olhar pro live... Olhar pro lado. E ver a galera comentando. Tipo, Piu, faz isso. Piu, faz aquilo. Piu. É... Mano, eu acho que isso tá errado. Toma essa crachada aí. É... Piu, faz isso. Piu, faz aquilo. Eu acho isso incrível. É... Então, vem uns caras querendo chamar atenção. E, cara. Atrapalha a live. Então, tipo assim. Pra que eu vou fechar o chat por causa de uns idiotas? Deixa os idiotas. Foda-se. Tá ligado? Ninguém liga pra esses merda. É uns carentes mesmo. É... É uns carentes. Que não vai mudar nada na vida deles. Mas eles querem aloprar. Querem chamar atenção de alguma forma. Então, mano. É... Não liga pra isso não. Real, real mesmo. True, true, true. True da true pra vocês. Saca? Não liga pra isso não. Eu não vou ficar fechando o chat. Quando vocês verem, mano. É... Só... Ignora, tá ligado? Tipo... Ignora. Sabe como é que você cala a boca de um hater? Ignorando ele. Foi que nem eu, mano. Eu vi uma quantidade de gente falando assim. Ah, o CJ não merecia entrar na Elements. Eu vi até clipe de pessoas falando que eu não merecia entrar na Elements, sabe? Pessoas da Elements. Eu olhei praquilo e falei. É... Eu realmente não mereci. Isso não é mentira, não. Eu não mereci entrar na Elements. Só que o RC sabe o que eu sou capaz de fazer, mano. Tá ligado? É... Com o CJ, eu tô na Elements agora. Mas com o Flavinho eu fiquei oito meses. Né, mano? E tipo, é óbvio que CJ é CJ e Flavinho é Flavinho. Só que vamos colocar dentro do RP. Como é que era a personalidade do Flavinho? Era um cara burro, que não sabia de nada e que tinha um potencial incrível. Qual que é a personalidade do CJ? Ele é um cara burro e que tem um talento incrível. Dentro do RP isso também se encaixa. Na cabeça do RC, do personagem RC, ele pode ter pensado assim. Eu já vi esse filme antes. De eu pegar um cara que é burro e transformar ele num príncipe do asfalto. Que foi o que aconteceu com o Flavinho. Cara, isso se encaixa até no RP. Entende? Então, cara, é... Sei lá, chat. Eu tô mandando a tru pra vocês. Eu tô começando a achar que é esse lugar aqui que tá crashando, viu? Deve ter alguma atualização, alguma coisa nova ali que tá crashando. Eu acho que é essa avenida ali que tá crashando. Vamos se afastar pra ver se vai crashar. Entendeu, chat? Então, mano, não liga, mano. É isso mesmo. É que nem, cara. Porra, a minha namorada vai fazer uma cirurgia, gente. Eu tô morrendo de preocupação com ela, velho. Por causa de comentário, mano. Comentário. A mina vai fazer uma cirurgia que ela pode morrer, velho. E eu tô tentando tirar isso da cabeça dela pra ela não fazer a cirurgia. Gente, a Carol é magra. Ela teve... A minha namorada, ela teve filho. E não mudou nada. Cara, eu vejo o corpo dela. Só a bunda dela que cresceu. Não sei porquê, mas a bunda dela cresceu mesmo. Não sei porquê. Mas ela não mudou nada, cara. E ela quer fazer essa cirurgia. E eu fico tipo, mano, não faz, cara. É uma cirurgia que você pode morrer, velho. Que, pra quem sabe, é essa lipoled, né, mano? E ela quer fazer, mano. Porque as crianças foram lá comentar. Você tá gorda. A menina, mano. Eu juro por Deus, chat. Você consegue pegar a minha namorada assim, ó. Com a mão, ó. Você fecha a mão assim, ó. Que você pega o corpo dela. Assim, ó. Só que o quê? Não mudou nada na vida do cara que comentou isso. Mas na vida da minha namorada vai... Vai... Vai coisar, mano. Entendeu, mano? Então, é muito ruim, cara. É muito ruim. Esse tipo de coisa. Minha namorada, ela não tem autoestima. Ela se acha feia. E eu tento fazer o meu melhor, chat. Eu tento fazer o meu melhor. Mas a gente sabe que não tem como, velho. A gente que trabalha com internet, a opinião das pessoas, não importa muito. Então, por isso que eu sempre tento ser um espelho. Eu sempre tento sair das coisas da melhor forma possível. Eu sempre tento conversar muito com o meu chat. Porque, cara, é foda, né? E não é só, Carol, mano. Muita menina se sente feia e tal. Porque... Cara, quando você olha essas meninas no Instagram, a maioria é filtro. Então, elas não são verdadeiras. E quando uma menina se olha no espelho, ela pensa assim... Caralho, eu tenho que ser bonita igual aquela menina ali no Instagram. Só que essa menina não entende que aquela menina ali não é real. Aquela menina ali no Instagram, aquela blogueirinha. Aquele relacionamento lindo que vocês acompanham no Instagram. Você fala, ai, meu Deus. Que relacionamento foda. É mentira. Eu e a Carol, a gente briga. A gente briga muito. A gente é praticamente casado, né, mano? Eita. Ai, caralho. Opa! É, né? Tem que ser assim. Não sai de lá. É. E aí, mano? Tudo bem? E aí, tudo bem? Por que você... Então, é isso que eu ia falar, mano. Segunda vez na minha carreira que eu apareço no meio do nada de cueca e de dorda. Então, eu vou te explicar o que acontece aqui, CJ. Tu vai ser o juiz do negócio aqui pra falar se deve acontecer ou não. Certo. O rapaz me ligou falando que queria ver uns modelos de carro importado aí e tal. Eu falei assim, cara, eu te mostro os carros que tu quer ver. Só que o que tu gostar, o que tu escolher, tu vai ter que comprar um carro desse. Literalmente. No, fodeu. Espera. Literalmente? Literalmente. Não. Eu tô entendendo errado. Eu tô entendendo certo. Só tô dando a ligação. Tá, não, mano. Pior que ele falou mesmo. Literalmente. Cara, isso eu sei... Eles falaram que já tem, ó. Não. Vai no gol. No gol. Com certeza o gol. 16 mil, mano. Não, o Fusca não. O Fusca vai te dar problema. É da Segunda Guerra Mundial, esse carro aí. Enfim, pega o gol. Uma chave de Fender. Mano, que é um carro que nunca vai dar problema. Só no farolete, luz alta e luz baixa, esse carro aqui, ó. De resto, nunca dá problema, mano. Pode confiar. Pera aí, pera aí, pera aí. É luz alta, luz baixa, é farolete, farol de milha. Tudo que você vai precisar trocar nesse carro. Oi, amor. Ó, minha namorada me ligou. Mano, ó. Quando você falou literalmente você vai ter que comprar esse carro, eu assustei, mano. Escolha a Porsche Panamera. Não, agora eu entendi, mano. Eu cheguei aqui também pra entender literalmente, mano. Não, tem que comprar literalmente, é o desafio. Mano, eu tava pesquisando aqui, entendeu, CJ? Sabe o R34? Não tem nem unidade no Brasil, mano. Tá, calma aí. CJ? Pera aí, mano. Só um segundo. Ai, meu Deus do céu. Tu foi lá também? Não, tá geral, tá horrível. Eu sei, eu não sei o que que eu fiz lá não, Luiz Paulo. O que aconteceu lá? Falei com... Eu já falei. O que que é? O que que é? É coisa embaixo ali? Não. Em cima. Não, mas tá terrível, mano. É tipo, não tem como. O cara passou ali, ele tomou, tá ligado? O que que tão decidindo aí? A gente tá esperando aqui, né? É o CJ aí, fala o quê? O quê? Força K, é isso, chat. CJ? Ei, pode falar. Então, aqui eu já deixei as opções que seriam acessíveis a nós aqui, entendeu? Então, a gente já tá pra escolher entre esses aqui, entendeu? Cadê o TT? Já tem que deixar o TT aqui, o TT boladão. Ó. Cadê o TT boladão? Se você quiser um TT pra vender, você até quem vende? O TT boladão? Tem um TT boladão aí que... Aí. Nossa senhora, você abre o Instagram que é o dia inteiro. TT boladão, TT boladão. Aqui tá mexendo TT boladão. Ó, eu já vou te falar aí, mano, que eu ia arrumar pra ele um jogo de rodas, mano. Não, não, tá maluco, mano. Não, joguinho de roda, que aquela roda só é cansada, mano. Já botei, mas tu já viu minha roda? Não vi não, mano. Que isso, tu jogou minha roda? Não, aquela roda que veio nele é cansada, mano. Não, tá. Você já viu a roda dele aí, CJ? Já, já vi já, mano, já vi já. Pera aí, mano. Ô, só um segundo, mano, que eu fiz uma merda aqui. Só um segundo, calma aí. Ô, chat, deixa eu falar pra vocês, velho. É que a Carol, ela acabou de me ligar aqui, mano. Falando aqui, tipo, ah, você não devia falar essas coisas em live e tal. Mano, o sentido que eu quis dizer que ela tá desse jeito é justamente por causa de live, mano. Por causa das pessoas. Eu não vou mudar o mundo, tá ligado? Eu não vou mudar. Mas se eu puder mudar a rapaziada que tá aqui na live, mano, legal. Eu não sei se a Carol ainda tá assistindo, mas, amor, eu te amo muito. E eu só quero ver se eu bem, mano. Você acha que eu não gosto de ver você, uma menina tão linda, mano, com autoestima baixa por causa de comentário? Cara, tá aqui, ó. Se eu for por causa de comentário, olha o chat da live, mano. Entendeu? Eu te amo muito e você sabe disso. E, tipo, eu não tô falando pro mal ou algo do tipo. Eu tô falando pra... Quantas meninas já passou por isso, tá ligado? Quantas meninas não sofrem com essa mesma coisa que você sofre, cara? Você sabe, você vive nesse meio de influência. Você sabe como é sujo, como é feita as coisas. Então, por que que você... Eu não tô falando pra galera ficar falando, ah, você é assim. Não, mano. Você vai fazer seu bagulho, você vai ficar mais linda do que você já é. Tá tudo bem, amor. A única coisa que eu quero te dizer é que relaxa, tá? Relaxa. Várias meninas passam por isso. Saca? E... Não, não esquenta. Tá tudo bem. Tá tudo bem, mano. Ah, ela me mandou uma foto aqui chorando aqui, mas tá bom, mano. Galera, vocês têm que entender que eu amo a minha namorada. E assim, cara, isso aí que tá acontecendo com ela é algo muito sério que, cara, muita gente tem. Eu acho que, assim, a gente tem que mudar a mentalidade das pessoas, velho. Não faça isso por mal. Já que eu sou influenciador, então que comece aqui, tá ligado? Você tem que partir de alguém que parta de mim. Eu fui lá, fiz um vídeo lá falando sobre as mulheres, como elas são tratadas em jogos. Mano, eu não vi nenhuma menina levantando a bandeira, tá ligado? Tipo, eu falei, cara, o que que eu posso fazer? Entendeu? Então, amor, entenda que não é... Não, relaxa. Tá tudo bem. E agora eu tô me sentindo mal, mano. Que merda. Tá, voltei, mano. Voltei, voltei, mano. Vou tentar ficar bem, mano. Ele tá batendo ali no ciclista à toa. É isso. Amor, olha esse chat aí, mano. Então, o que você acha desse desafio? Oi? O que você acha desse desafio aí, CJ? Tá, o carro que ele escolher, ele tem que comprar... Comprar mesmo. Comprar mesmo. Mas, Sergi, serviu pra tu também, mano. Ah, pra mim? É, pra vocês dois, mano. É, pra vocês dois. Exatamente, mano. Bom, então, mano, o negócio é o seguinte. Como a Mona Lisa só vai ficar pronta até o final do ano, eu tava pensando em lançar a Brava. Hum, lá vem ele. A Brava. A Brava. Aventador. Pode sacar aí aquela Ferrari F900 aí, mano. Que vai... Caralho. Assim, eu vou te fazer uma promessa. Assim que eu for anunciado pelo meu novo time, eu vou comprar essa Ferrari, mano. Já vou avisar isso. É, pode puxar o novo time, hein. E qual que é o novo time? Pode falar. Ah, não vou... Cala a boca, o filho do Boltz. Cala a sua boca, sua puta. Eu não vou ouvir o Twitter, é a Pain. Toma no seu... A Pain, a Pain sentindo o xerife. Hum, eles têm um Boltz no servidor dele. Calma, eu vou comprar um Boltz também aqui, ó. Vou botar um Boltz no nosso servidor aqui também. Tem um Boltz aqui, ó. Eu quero falar uma coisa, mano. Não, eu tô zoando, mano. Eu tô zoando, pelo amor de Deus, mano. Brincadeira, brincadeira. Eu tô zoando, eu tô zoando, eu tô zoando. Puxa o carro. Eu ia falar pra tomar cuidado, pra não te contratar antes, mas tô brincando. O dia de hoje, do jeito que a baguncinha tá um pouco grande nas sedes aí, qualquer piadinha aqui, você já sobe, né? Ah, é verdade, mano. Não, pelo amor de Deus, gente. Puxa aí, puxa a Ferrari aí, ô... F900 não tem. Não, é a Ferrari normal, mano. Eu vou comprar uma Ferrari mesmo sem... Califórnia? Não, não fala nem esse nome, mas é a Ferrari. É essa, é essa, é essa mesmo. Eu vou comprar uma dessa, mano. Essa, sem medo, mesmo. Você só gosta das bombas, mano? Você tá ligado que esse carro aqui, você não vai conseguir seguro pra ele, né? Com certeza. Não, mas aqui, ó. Eu tô falando sério. Não vai nada não, vai ficar só na garagem, relaxa. É, quem compra um carro desse pra andar? Então, eu vou... Deixar ali na sala, ali, no jantar, ali, aquele... Não, não, não. É essa aqui que eu vou comprar, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, você sabe que é mais nova do que essa aqui, né? Não, ah, não. Essa aqui é R617. A que eu vou comprar é antiga. Mano, compra um R8, mano. Não, a que eu vou comprar é R1700. Eu já até vi onde é que é. Mano, beija ele, mano. Então é isso, mano. Eu tô fazendo uma promessa. Assim que eu for anunciada aí... Um R8. Não, que R8, mano? Eu quero uma Ferrari. Caralho, tá me desprezando mesmo, né? Não, 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 mano. Mas é porque... Isso aqui é em homenagem, mano. Faz com o quê? É porque eu sou muito rápido, né, mano? Meu Deus, que merda. Caralho. É sério, mano? Vocês vão comprar... Onde você vai achar? Só assim, só de que que é. Deve ter aqui também, né? Sabe onde é que eu vou comprar essa... Sabe com quem que eu vou comprar essa Ferrari aqui? Chama o mano Playhardt. Playhardt tem uma Ferrari, mano. Falei pra ver a P1 e já puxar o Resident pra cá que já negocia na hora, velho. É isso. Será que o Playhardt me vende a Ferrari dele? Playhardt tem Ferrari? Tem, você não sabia não? Sabia não, mano. Ah, pô. Entendi, mano. Tô zoando, hein, mano. Depois vira meme aí, sei lá, mano. Tô zoando, meu Deus. Mano, tá. É o seguinte. Aquela ali é 2010, 11, 12 no máximo. Essa aqui já é a 2020 novinha. Essa aqui é o outro modelo que lançou. Acho que é Spyder, sei lá como é que chama. Também é nova. E essa aqui, mano. Essa aqui você só vê lá pro lado da Itália. Lá pro lado de Paris. Essas coisas assim. Então, a que eu já, que eu ia comprar, ela é 2011. E ela é esse modelo aqui, ó. Aham. Mas, mano, eu também não sei se eu vou comprar não, mano. Eu tô só zoando mesmo. Eu não sei se eu vou comprar. Eu tô pensando, mano. Não, não, não. O desafio é desafio. Você não vem aqui e botar o negócio na mesa aqui. Nem que tu compre um uno, tá ligado? Só pelo menos. É, agora tu entrou no desafio aqui, entendeu? Fodeu, mano. Agora eu não sei. Deixa eu testar ela, mano. Não vai fazer diferença. Ah, sabe como é, né, mano? Tô sentindo aqui a potência do motor. Mano, eu acho que eu atropelei alguém, mano. E aí, chat? Já pensou se eu compro uma dessa aqui, mano? Nossa, mas pior que esse carro é lindo, né, mano? Força, Carol. Aí, mozão. Dá uma olhada nesse tipo de comentário, velho. Olha a quantidade de pessoas que quer ver seu bem, amor. Tá ligado? Tipo, internet não é só um mundo de ódio, não, mano. Tem pessoas que te amam também, tá ligado? Amam o nosso filho. Olha a quantidade de gente que segue nosso filho, mano. Nosso filho é só um bebê, mano. Entende? Mas são pessoas que amam a gente. Amam o que a gente faz. E que em algum momento a gente tocou o coração deles. E eles gostam da gente, mano. Tipo, não importa quem falar mal de você, tá ligado? Você sempre vai ter pessoas que vão te amar, mano. Do seu lado, velho. Inclusive eu, mano. Sua família. Então, amor, não liga não, tá ligado? Tá todo mundo aí no chat, aí, mandando força, Carol. Cara, porque isso é uma coisa que acontece com todas as meninas. Morremos. Beleza. Boa. Entende? Então, amor, eu não tô falando pro seu mal, não. Saca? Não entenda isso como mal, mano. Eu te amo pra caralho. Sempre vai ser assim. E é um cuidando do outro, velho. Quando um desabar, o outro tá aqui. Se você quer fazer essa cirurgia, se você vai se sentir bem fazendo essa cirurgia, vai, faz, tá ligado? Mas pra mim, mano, que sou seu namorado, seu marido. Futuro marido, né? Tá próximo aí. Saiba que não vai mudar nada, velho. Pra mim, eu te amo do jeito que você tá. Acho seu corpo lindo. Tá ligado? Sempre te achei uma pitanguinha. E é isso. Te amo. Não sei se isso importa, mas... Aí, Boltz, mas você pegou pesado nessa aqui, hein, mano? Já pode comprar online. Já fez o test drive? Caralho, mano. Aí, ele pegou pesado com nós nessa, velho. É. Não sei, mano. Então, é assim que dá. Já pode até, ó. Fui acertar o desafio do Boltz e olha o que aconteceu. Já tem até o time. Fodeu, fodeu. É o pior que eu realmente não sei, Boltz. Tipo, se eu fosse, puder escolher um carro assim, tipo... Eu teria muita dúvida, mano. Na moral. Muita dúvida mesmo, mano. Eu acho que eu já entrei dentro de uma Ferrari, de uma Lambo. Tipo, eu não gostei. Mas quando eu entrei dentro do GTR, mano... Não teve sensação melhor, mano. Meu Deus. E quando ele liga o motor assim, ó. Que o chão todo em volta dele começa a tremer. Quando você dá uma aceleradinha, ele vai... Ah, é muito bom, mano. Meu Deus. E aí, como que eles vão ver? Só tem Ferrari. Não, ele tá falando que gosta muito do GTR, né? Aí eu não sei. Eu não sei que porra de GTR é dele aí. Eu acho que essa porra é meme. Que ele fala que tem, eu nunca nem vi essa porra desse carro, velho. Nem eu sou Ferrari. Nunca vi essa caralha, velho. Ah, é? Você nunca viu? Então eu vou te mandar aqui, ó. Não, não. Vem a foto, eu já vi. O vídeo eu não vi. Mano, mas o que eu vou fazer se ela tá quebrada, mano? Eu vou lá, vou ficar... Lança uma brava aí, ô Luiz Paulo. Quer ver? O Luiz Paulo tem de carro. Um que não seja Ferrari. O que você indicaria pra eles aí ser como um bom vendedor? Uma R8. Uma R8. Cadê a R8? Pô, eu já tive vontade de ter uma R8 antiga, mano. Isso aqui é o carro. Isso aqui custa uma milha, né, mano? Aí é foda. Esse carro é o carro. Porra, a Ferrari custa quanto, filho? Ah, mas é uma Ferrari, né? Não, mas esse carro aqui, mano... Olha a frente desse carro, mano. Pelo amor de Deus. Eu vou te falar. Se tá no cenário, no sinal, aí tem uma Ferrari e um GTR parado. Qual carro você rouba? A Ferrari ou a GTR? A R8. Eu roubo a R8. Todo mundo vai roubar qualquer carro, menos o GTR, mano. Na verdade, ninguém vai roubar nenhum deles. Não vai ter como fazer nada. Quem rouba um carro que tem um, tá ligado? Ah, nessa cidade eu vou te falar que todo mundo rouba todo mundo. Eu tentei roubar o Cono antes de vir pra mim, então. Eu aluguei uma bicicleta e me roubaram. E ainda conseguiu tomar multa com a bicicleta. Isso que é foda. Ah, é foda, mano. Aí, Luiz Paulo, tu consegue pegar ali na carteira, na garagem do chefe o R34? Ô, o R34 só tem uma unidade no Brasil, cê tá ligado, né? Não, uma mesmo assim veio importada, tá? Não, é. A galera que traz R... O cara deixou ele pronto e trouxe ele pra cá, mano. É. Mas cê sabe porquê que não pode R34 no Brasil? Por quê? Porque tem todo um sistema de poluição que ele faz, mano. E barulho também. Não, é poluição mesmo, ele não é aceitado. Qual? Aquela do antigo da polícia? É. Eu vi isso no canal do Renato Garcino. Mas é com a polícia ou não? Porque aquela é top também. Pega ela aí, pega ela aí. Pega a Macan, Piu? Qual que é a Macan, chat? Pega a McLaren? Cês acham que a McLaren vale a pena? Essa aqui é top pra caralho, mano. Tá porra aí, menor. Essa aqui é chave demais, mano. Ah, mano, essa proposta do Boltz é muito louca, né, mano? Muito... É louco? Não, essa aí é muito pesada, mano. Cê é louco. Ué. Aí cê tem que chamar o mano Playhard? Tem como, não? Não, cadê o mano Playhard? Não apõe ele no meio. Não, o mano Playhard tá tretando com os caras da Loud. Cuidado com os recarrinhos, né? Os campers que tá na garagem. É, então. É um desafio diferente isso aí, pô. E aí, Gabi, se fosse tu, mano? Ó, quer dizer, aí se o carinha que é filho do senhor Boltz, que que se fosse tu, qual que cê pegaria? Entre qual? Não, cê sabe o que que meu pai falou quando ele viu que cê pegou o TT? Não. Não acredita que aquele mão de vaca abriu a carteira? Impossível isso tá acontecendo. É, foi o que todo mundo pensou. Foi a mesma coisa, tem como. Impossível que ele abriu a carteira. Exatamente. Todo mundo pensou. Caralho, não, negativo, mano. Mano, eu comprei um carro normal, velho. E aquele Type R lá, o Civic, acha ele no Brasil? Não, ele lá de fora, ele lá de fora. Type R, qual que é esse? Type R. É o que a polícia tá usando, é o Type R. É o Type R. Ah, só os caras que você tá falando aí. Pega aí pra ele ver. Mano, como é que esse cara tá andando? Esse aqui é americano? Não, não. Esse é o Tic Tac. Ai, mano. Oxe, como é que você conseguiu adotar os americanos? Esse aqui, ó. O que que é isso? Os caras não é americano, não? É americano, é americano. Ah, mano. Como é que você conseguiu fazer isso, mexicano? Adotar os americanos? Você não tá sabendo, não? É por Dima. É por Dima agora. Diamante. É. Se eu colocar, eu tenho... Eu sei o que eu pegaria isso. Ah. Eles, tipo assim, você paga mil diamantes, eles ficam uma hora e tem uma pistola, tá ligado? É mesmo? Aham. Sim. Feito, eu quero os dois. Não, mas é por diamante, tem que comprar. Eu tenho já dois aqui. Então, você tem que comprar lá na joalheria, aí você pega esses dois aqui. Tem como eu ficar com os dois, mano? É sério? Sim, é o máximo que... É dois slots, tá ligado? Caralho, que foda. Tá ligado? Por exemplo, se alguém bater no mexicano, ele defende, ajuda a defender, pega a visão. Caralho, que da hora. Ó, ó, ó lá. Ó os americanos, doidão, vai bater no bolts, mano. É, é, então. Tá vendo? Caralho! É uma boa ideia, viu? Se quiser alugar por diamante eles, eu não... Mano, eu vou alugar, mano. Eu sempre quis ter dois seguranças. Como assim? Não sei. Aí, cono, eu sabia que tem como agora ter dois seguranças. Vai bater, vai bater. CJ, do jeito que a gente só faz merda, a gente ia bater até no segurança, mano. Pra gente empanhar deles e fazer bagunçoso. Ó, bate no mexicano pra você ver. Eles defendem o mexicano, mano. Pega a visão. Lá na joalheria, mano. Ah lá, eles vão atrás de você, ó. Ó, que doideira, mano. Eu coloquei 50 pacados nessa porra aqui, foi? Como assim? Eles vão ficar correndo? Será que tem como a gente bugar eles, mano? Ó, vai dar merda, vai dar merda. Porque é americano, né? É, são dois americanos. Aí você compra eles lá na joalheria, mano. Nossa, mano, pessoas não são animais, você tá ficando louco? Eu vou bater no segurança. Faz sentido. Vai ser pior, hein? Cuidado daí, mano. Qualquer rodada deles, eles podem pegar a bazuca, os carai. Eles pegam arma? Eles têm, às vezes... Ô, eles... A segurança do mexicano, eles começaram a se bater, tá ligado? Eu não brinco com eles mesmo, mano. Caralho, mano. O pessoal, tipo, caiu a forrar, mano. É, do nada. Ui, sabe o que é o pior disso? Que eles não acreditaram. Não, peraí. Isso é mentira? Não, é porquê, velho. Ah, não, tá sacanagem, né? Como assim? Não, sabe se aquilo ali é americano, mano? Tá leigo, cara. Caralho, mano. É americano? Pior que todo mundo acreditou, velho. Não, olha lá. Não vai pra ela, não. Ai, meu Deus. Morreu. Eles falam, então... Ah, meu Deus, cara. Quem é um idiota que fica vestido de americano? Ah, nem possível, né, mano? Que isso, velho? Se melhorar, vira Minecraft. Não tem como. É possível. É possível. Tado de... É possível, cara. Já tive uma ideia, mano. Tive uma ideia. Eu tive uma ideia, tá? Ah, sei lá. Bom, mano. Eu pego essa moto aqui. Ela é baratinha mesmo? Pego ela, mano. Vai, ela é baratinha. Vai, Nessa, que ela é baratinha. E aí, decidiram qual vai ser? Quanto tempo? Um mês pra comprar? Não, vai ser o tempinho de... Nossa senhora. O que é isso aqui, mano? É, o que é isso? Nem fodendo. Caralho, mano. Nem fodendo. Esse aqui é o modelo novo? É, exatamente. Nossa. Nem fodendo, mano. Nem fodendo. Aí, não. Esse carro não. Esse supla novo aí, ó. Ele foi sem deixar eu testar o carro. Filha da puta. Ele foi sem... Sem deixar eu pegar o carro. Não, o R34 não tem no Brasil, chat. O que que ele tá fazendo? O carro que a gente escolher aqui, a gente tem que comprar ele na vida real, mano. Entendeu? Pra quem tá chegando na live e não entendeu. Por exemplo, a gente escolheu esse carro aqui. Aí, a gente tem que comprar ele real life, tá ligado? Muito louco isso. Ô, Boltz. Você tem que parar de arrumar essas confusões, Boltz. Porque é claro que não é um desafio diferente, pô. Um desafio... Super diferente esse desafio, mano. Mano, que loucura esse desafio, né, mano? Ah, velho. Eu queria ter... Eu quero... Eu quero dar uma... Tá... Tá no passageiro lá, na volta. Tá, mano. Qual que é esse... Qual que é essa moto aqui? É... Não, é AI de moto. Eu não quero andar no vídeo, não. Tá de bom. Eu passo o vídeo de moto. Na moto você só anda com uma vida, não tem nem como, mano. Não, esquece esse bagulho de moto aí, irmão. Viu? Na moto você só anda com uma vida, velho. É, faz sentido, irmão. Só sai com um coraçãozinho. Deixa eu experimentar isso. Deixa eu experimentar. Mano, esse carro aqui me interessou, chat. Mano, esse carro aqui me interessou. Qual é o número desse carro aqui, chat? Nossa, o pior que... Mano, esse carro me interessou, hein, mano. Mano, esse carro... Eu acho que é ele, viu? Olha isso, mano. Olha o tapa desse carro. Olha isso, chat. Ai, mano. Ai, que tesão. Tô de pau duro. Olha isso, velho. Chat, é ele. Mano, ele escorrega igual a manteiga, velho. Isso. Caralho, mano. Olha isso, velho. Como é que é o nome desse carro aqui, rapaziada? Não, ele é supra o quê? Supra o quê? Supra... Deixa eu ver quanto tá a tabela dele aqui. Nossa, a luz estourou na minha cara. Como é que é? Web Motors, né? Web... Web Motors. Nossa, estourou na minha cara. Venda seu carro hoje. Dá uma olhada aqui no Web Motors. Não, não é esse aqui, não. Enquanto seu carro... Ai, achei. Como é que é o nome do... Coisa? É... Supra... Supra 90? Não. Supra 90? Não, não tem esse carro, não, né? Supra 90, não. Como é que é o nome do carro? Supra A90. Ah, A90. Sem esse carro, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Eu curti ele, velho. Acho que dá pra rolar, mano. Vamos ver. Pô, imagina mais um carro que eu vou comprar por causa do GTA. Nossa, a câmera estourou tanto na minha cara. Supra A90. A 90. É ele mesmo, Supra A90. Será que a gente consegue ver quanto ele deve custar, mano? É, quanto custa um Supra 90? 20 mil reais? Quê? Toyota Supra. 20 mil reais, velho? Não, isso é meme. Deixa eu ver Supra A90. Vou colocar aqui, ó. Venda. Toyota Supra. Deixa eu dar uma olhada. Peraí. Toyota Supra 2021. Importação sobre encomenda. Tá, mas quanto que custa, mano? Importação. Tá. E aí, chat? É ele? Beija ele? Nossa, só. Mano, se ele for menos de uns 200 mil, eu compro. Novo Toyota Supra no Brasil. Ainda não há informações, mas o preço pode ser 309 mil. Toyota Supra A90. Cara, eu só queria ver esse A90. Bom, eu vou dar uma olhada. Se ele for menos de 300 mil, eu compro, mano. Se ele for menos de 300 mil, eu compro. Eu já ia ter que... Eu vou vender meu carro pro... Ah, vocês nem estão sabendo disso. Será que eu posso contar, mano? Acho que eu não vou contar pra não estragar surpresa. Vai que ele quer fazer um vídeo ou algo do tipo. Mas eu vou vender a minha aposta pro um youtuber aí, mano. Eu vou vender a minha aposta pro um youtuber aí, mano. E ele comprando, eu posso comprar o Supra, mano. Nossa, mano. Ia casar. Nossa, tinha que casar certinho, mano. Eu gostei dele pra caralho, velho. Eu vou perguntar pros moleques quanto que ele custa. E aí a gente faz a boa. Deixa eu perguntar pra eles quanto que ele custa. Se bem que a Carol queria... Mano, é passei a casa? Ah, não. Se bem que a Carol queria, era outro carro. Outro carro, na verdade. Carol quer um carro pra família. Ei, irmão, mano. Tô apaixonado, mano. E aí, CJ? Você gostou do meu? Porra pra caralho, mano. Ele desliza. Eu não gostei não, mano. Ele desliza igual um tomate, mano. Ele desliza bem pra caralho. Esse é bonito, hein. Dá pra comprar, hein. Acha pra comprar isso, hein. Não, tem que importar. Eu acho... Quanto será que ele deve custar, mano? Eu tava olhando aqui. Eu acho que ele custa 300 mil, mano. Os caras foram brincando atrás de dormir e eu pensando em comprar uma bicicleta de... Deixa eu tunar ela pra você. De mil conto. Eu tô pensando nos boletos de conto da luz. Eu tenho que pagar, cara. Beija ela, mano. Ah, beija ela, mano. Tem como não, mano. Você teria coragem... Sabe o que eu sempre tive vontade, mano? De pegar uma Lamborghini antiga, mano. Não, mano. Não vale a pena. Por que você acha que não vale a pena? Por causa que esses carros aqui se dá as duas uma, mano. Ou você morre com ele porque depois você não consegue vender nunca mais. Aham. E se ele vão os poucos. Se você começar a roletar com ele um pouco e ele começar a dar problema em qualquer peça, mano, esquece. Esquece, literalmente. Ah, ele não vai... Ah... Assim, né, mano? Pra quem gosta de dar aquela colecionada boleirada, vale a pena. Mas eu acho que... Bom, o meu sonho é ter todos os carros do New Ford Speed na minha garagem. Sabe aquele principal do Monstro Enter? Aquele do... Underground. Eu tenho esse sonho, mano, de ter esses carros. Mas pra isso... Deixa eu desse aqui. Horrível. Pra isso eu tenho que fazer muita coisa, muita baguncinha. Não! Piozinho Chan, quer comprar carro? Então não trabalha, Piozinho Chan. Vai ganhar bolinho de arroz esse mês, Piozinho Chan. Piozinho Chan, você tá fazendo baguncinha de uma hora e meia sendo que tá fazendo muita coisa. Depois eu falar que tá fazendo ainda Top Budiol. Top Budiol pra mim é quem faz mais horas. Faz uns 500 horas comer pro papai. Piozinho Chan quer comprar carro caro ou Piozinho Chan então tem que trabalhar. Se não trabalha, eu ganho arroz. Eu ganho arroz. Arroz. Quanto arroz quiser comer, Piozinho Chan? Sem arroz vai ganhar. Vai ganhar arroz hoje, arroz amanhã ou e sempre, Piozinho Chan? Pega uma Bugatti, viram então, mano? Não adivinha de elas. Paga metade, eu pago metade. Pronto, acabou. Metadinha, metadinha. Uai, porra. Um dia... Um mês em um, um mês em outro. Será que alguém já fez isso, mano? Comprou um carro pela metade? Eu já tive coragem, mano. Mano, aí, a gente decidiu, a gente vai comprar um carro pela metade. Ele vai pagar metade, eu pago metade. Me vem um quilo da Bugatti Veirão. Que? É. Cada um compra a metade, mas o que você faz? Bom, um mês vai ficar com ele e um mês vai ficar comigo. A gente acabou de decidir isso. Uhum. Meu Deus. Só tem a Chiron, mano. O que que tu fez, mexicano? Ô, Bolts. Ô, senhor Bolts, eu já escolhi meu carro. Carro já, senhor. Eu já escolhi meu carro. Mano. Pode pegar. Ele fez alguma, mano. Nossa. É AMG, mano. Eu vi isso aqui no meu Insta. Mano. Deixa eu ver se... Essa aqui é do caralho. Essa aqui é do caralho. Deixa eu ver. Ô, Mexica... Eu já escolhi meu carro. Qual? Eu quero... 300... É foda Ele tá mais saudável Nossa, antes era militaria pra tudo que é lado Ele tá muito Que buf... Mozão, eu não sei se você tá me vendo Mas saiba que eu te amo muito E que eu, meu chat A rapaziada que te ama de verdade, mano Só quer seu bem, entendeu? Tá bom? A gente só quer seu bem, mano De verdade E a gente odeia quando a gente vê alguém que a gente ama Triste, tá ligado? Sendo que eu posso ajudar, mano Eu sou influenciador, mano Eu trabalho influenciando as pessoas Se eu não puder fazer o mundo melhor, mano Óbvio que eu não vou conseguir Mas se eu puder tentar Eu vou tentar, mano Pra que outras meninas não passem o que a gente tá passando Mas é isso aí Você tem eu, eu vou sempre estar contigo Nos seus momentos difíceis Eu sempre vou estar aqui E é isso Tô contigo, tá ligado? É isso Beija ela Tizinho Mano, deixa eu só pegar um suco Pouca zoada, tá aí, viu? Beija ela, chato Beija ela Cadê o 350? Tem aí, ô? Não Não tem E o 370, não acha não? Beija ela, mano Duvido, chato, vocês beijarem ela Mano, por que que tu não me dá um GTR? Já que eu já tenho Por que que não pode ser um carro que eu já tenho? É eu, sim Eu não podia escolher uma Porsche Uma BMW, um carro mais E eu só querendo andar de bicicleta Ó, pizinho chão Quer comprar carro? Então trabalha Pizinho chão Tem que ir trabalhar Pizinho chão Vai ganhar roxo Esse mês Pizinho chão É a mesma TV ver na minha live Eu não tô gostando disso aí Tô achando bacana, hein? Opa Deixa eu mandar um salve aqui Obrigado aí, ô Cago Gordin, mano CJ, mano Manda salve, mano Pra mim Nós visca E Danzim 6ix9ine É isso Salvezão, meu príncipe É Pizinho, ô Manda salve Salve, meu príncipe Ô, Gordin Salve aí pro Novisca E Daniz E 6ix9ine, mano É isso As lendas Máscara na cara Aí, seu Bolt Você pegou pesado Nesse desafio, hein, mano Esse 370 é bonito Hum Oferecimento Mano, mas é É ele que eu vou pegar, mano Mas é o 350 Vai pegar um carro Hum Aí, como é que você tá, mano? Você tá bem, mano? Tô bem, tô bem Tem certeza que você tá bem? De verdade? Eu tô bem, mano É que eu tô com os problemas, tá ligado? Não, então É por isso que eu tô te perguntando Você tá bem, mano? Tô preocupado contigo, velho Eu tô mais ou menos, tá ligado? Tá, o que que aconteceu contigo? Eu tô com os problemas Tipo, eu tô com os problemas no meu trampo, tá ligado? Por exemplo, hoje eu tava com o problema zoadão O bagulho atualizou lá E eu tô fazendo até um bagulho que é meio errado Eu tô no YouTube, vou ter ideia, velho Tu tá no YouTube? Tô, tô, tô Como assim você tá no YouTube? No seu canal mesmo? É, no meu canal mesmo Só pode Mas você não pode fazer isso sempre? Não posso nunca, na real Um joguinho aqui no celular, mano? Hum 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 Mas é Mais zumbidos Mais zumbidos Não entendi Não tô zoando, não tem nada a ver não É coisa longa história, depois eu te explico Longa história, longa história Longa história mesmo, mas a culpa não foi minha não, mano Basicamente Eu fui obrigado a fazer uma parada É, depois a gente conta Aí Aí, Sr. Boltz, eu fico com esse carro se ele ficar tunado, mano É isso É, tunado, por favor Não, 370 eu não vou comprar, mano Eu vou comprar o 350 Mano, 350z, eu acho que é uns 200 conto, mais ou menos Não, o que eu vou comprar é 220 Já até vi É, 220 Aqui, ó Não vê, não vê, não vê, não tem como Peraí, só um segundo Aí, chat, eu vou comprar esse Não, eu vejo, claro que eu vejo Mano, 120 mil 2007 Tá, achei, ó Se tu Aí, ó, vou mostrar pra vocês Não sei se vocês estão conseguindo ver Mano, só tem 8 deles aqui Qual é? Não, 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 vou te mostrar qual que é aqui, mano O meu já tá garantido É porque eu Teve uma época que eu tava Eu vou pra São Paulo agora, né E aí eu quero começar a praticar um esporte Diferenciado E aí eu já tinha marcado pra comprar Aí, fudeu Nossa, bem que eu já tô pesando Fazer um drift com o Diego aí, cara Aqui, ó Vou mostrar pra vocês Tem um anão aí que manja de fazer drift, mano Pode levar a gente lá, mano Aí, chat Esse carro aqui é o que eu quero É o que eu vou comprar, ó Tá muito bom, viu Tá Quanto? O que? Tá mostrando Esse tá bonito, hein Esse aí, sim Bonito Ah, mas porque ele já tá completão, né É, esse meu aqui Ele já tá com body kit Tá com tudo Eu ia comprar ele Mas aí eu desisti Porque a família cresceu, né E aí eu tenho que comprar um carro de gente agora Então pronto Agora você tem o desafio do Boltz Deixa eu ver a McLaren Qual delas? Aí, ó Já puxa E aí, chat O que vocês achou? Bonita? E aí, o que vocês achou? Bonita? Então é isso, senhor Boltz Se eu pegar o carro aí mesmo Eu vou tentar comprar aquele lá, mano Se caso eu não conseguir Eu te aviso e já era F total, mano Mas é Tô esperando o meu até agora, mano É, é um mês Um mês pra comprar? Tô louco, senhor Os desafios aqui É, é um mês pra comprar Esse moleque tá um mês pra se mudar, mano É, tô um mês pra se mudar Eu tenho um tio que lindo Saiu da casa antes de ontem Ó, tu vai dar spoiler aí, filha da puta? Caralho Ué, ninguém sabe da tua casa nova, não? Não Ninguém Ninguém? Eu vou passar Não Ó, que filha da puta, mano Tá ligado? Tem vídeo dela e os caralho, né, mano? Já descobre pra todo mundo aí Não, mas ninguém sabe A casa que ele tá aí, mano Tem já vídeo no YouTube, tá ligado? Boa sorte aí, boa procura O canal da pessoa começa com a letra B O resto é esse vídeo Olha que bom Ó, que filha da puta, mano Ó, mano, mas ele é muito cuzão E detalhe, essa casa desse cara Fica pertinho do meu time, hein, mano Cê pega a visão do que cê tá falando Ó, ó, ó Ó, ó Começa com a pita, ó Ó, fica perto Mas fica perto Fica muito perto Fica perto da dele, não é? Não, eu ia dar um outro spoiler aqui Mas aí eu acho que ia ser muito spoiler mesmo Porque você só compra carro Ia ser muito spoiler, velho Nada, fala aí Não, você só compra carro de dois lugares E a gente somos três O POTS pode ser um POTS No Cidade Alta Marca aqui fora Eu meto o cacete nele Se tu comprar por causa dele Eu não quero nem saber Cê vai comprar um carro de quatro lugares Que é pra gente carregar nosso filho Eu tô nem aí pra desafio Ó, cadê? Põe a Flavinha Deixa eu falar pra ela O que eu te indiquei Que cê não quer, ó Ela não quer Ela não quer Tem um Davizinho Não dá Meu piloto igual Toretto, mano Olha aqui Cadê? Cadê? Coloca ela aqui, ó Olha o que eu indiquei aqui, ó Fala pra ela que eu indiquei Esse aqui, ó Ah, esse Olha aqui Aqui, ó O carro de vovô aqui Cadê? Fala pra ela que eu indiquei Balinho o que, mano? Balinho o que? Nada a ver, mano Olha aqui É o Batman Vem cá, mano Esse aqui é o carro pra tu, mano É esse aqui, ó Acaba a família inteira Aí, ó O carro pra família Olha aí Ô, seu Boots Você tá me complicando, hein Seu Boots Mulher quer me matar Seu Boots Que porra é essa? Mostra pra ela Essa aqui Não, não mostra Mostra a Land Rover, não, mano Que eu vou falar pra você Que ela já queria Esse carro, já Então É foda Faz o seu não, seu Boots Eu não trocaria esse aqui Por nenhum esportivo Olha aqui, cara Olha aqui Pô, mas Sai fora, mano Esse carro não faz Isso aqui é carro de jogador De Free Fire, mano Ah, olha aqui Abre o teto Aí em cima Entendeu? Você tem uma BMW blindada, ô Boots? Uma BMW blindada? Cinco, é Quatro lugares? É, quatro lugares Vê se tem, mano Se tiver Deixa eu ver aqui Eu já vou ter que comprar Essa porra mesmo, mano Então foda-se E aí, irmão Cheguei com qualidade, mano Não, não, tapa É isso Seja bem-vindo Blindada, bem-vindo Uma BMW, quatro lugares Blindar, ele manda blindar Ah, x6 Quatro lugares Uma bonita X6, porra X6 não tem Nossa, aí é Uma mamada Pegou no pau Voltei Ó, arraso Não, não Essa é Nu Caralho Flashbang Final rule É que é muito igual É que é 320 Se botar o bodykit Fizer tudo Fica igual a M3 Tá ligado? Exatamente Mano, tem um M3 Aqui pertinho 720 cavalos Azul Caralho Mano, a gente Tipo, a gente pegou todos os carros da cidade, né mano? Literalmente Esse aqui Mano, eu não acho esse carro da hora, véi Eu também não acho ele muito brava não, mano A bosta Parece tipo um, sei lá Um algo É, um golzinho Um golzinho Tá ligado? É Eu acho que a BMW copiou o gol, na verdade, mano Eu acho Sei lá Que isso? Que isso, mano Caralho Do nada, mano O cara gritando Ah Morreu É, mano Meu Deus, cara Aí, chat E aí, chat Qual carro você escolheria, mano? Aí Ô, ô, ô Cono Mano, na moral Vou ser honesto, mano Esse Oito meses de curso Esse desafio do Boltz foi o mais difícil que eu já vi, mano Mano, porra, eu fiquei indeciso real, véi Pega aquela Aquela Mercedes de 4 lugares lá, ô, Luiz Paula Bonito também Família Qual? A lá é estilo Aqui era a Speed de 4 lugares, lembra? Ah, bota fé Então é a G43 Vocês pegaram a 320 também? Essa aí, ó A M4? A M4 é bonita Não, não, não Essa aí eu não gastaria um milhão num carro, não Quem gasta um milhão num carro, meu Deus Burro Olha isso A família, olha aí Né, não? Mostra pra esposa Mostra pra esposa Mostra pra esposa Ah, você tá louco, mano Sai fora, mano Nossa, mas pior que esse carro é lindo, mano Ele é lindo Ele é lindo, ele é lindo Eu quero a da Speed, mano Esse carro aqui deve ser pica, filho Não, ele é bravo Esse carro aqui é bravo, mano Pê, mas você teria mesmo coragem, mano De meter o Johnson assim, mano? Que Johnson? Não, porque aqui dentro, mano Me influenciou muito a comprar meu carro aqui fora, tá ligado? Sério? Muito pra caralho Tipo, eu ia comprar Se fosse fosa disso, eu não ia não Porque a Porsche é muito ruim, mano Ó, a Lamborghini Ela... Eu ia comprar uma Lamborghini Eu tô juntando dinheiro Desde o... Nossa, desde quando não existia nem laudo Eu tô juntando dinheiro pra comprar esse carro Ô, Conan Nem mais de um ano Que eu tava juntando dinheiro pra comprar Mas conquistou, né, mano? Não, mas... É, conquistou Mas demorou pra caralho E eu comprei Ela só... É que aí de repente Você vai passando o tempo E já começa a querer outro Enjoar Verdade Quando eu pintei a Porsche de prata Mano Eu olhava pra ela Já enjoava, mano Muito estranho E também As polícias já tinham manjado E toda hora queria me parar Pra me multar, mano Aí eu desisti Mano, mas esse... Qual que é o nome desse carro? AMG? Esse carro aqui é o CL... GT E aí? Mostrou pra ela? Mano, então Ela quer só carro alto Ela não quer esse tipo de carro, não Mano, ela... Eu tenho que ser a velar, meu Tem que ser a velar mesmo Aí! Aí, bolso Lançar aquela AMG, tá ligado? Não! E a Urus também Não, não Sai fora Comprar uma Urus É fim de carreira É Você é louco Não, pô O dia que eu lançar uma Urus Eu zerei, mano Zerei a vida Grande Caio Puta merda Mano, eu só conheço um youtuber Que tem esse carro, mano É o Caio? É o Caio, né, mano? Só ele que tem esse carro Ah, agora sim Aí, imagina Um carrozinho desse Andando aqui no meio da rua Imagina Imagina Parando de dar um sinal O cara, em vez de pedir dois contos Já pede cem É Imposto tributário Cara, tem esse sinal Já chega pedindo quinhentão É Isso aí passa nos buracos, pelo menos É, você passa na Ah, mas mesmo assim, né, mano Como você passa com a Lamborghini no buraco Você tem que ficar com dor, mano Pior é, não dá pra andar, velho Exatamente o pior É um radar Aí, senhor Bolso Você pegou pesado Aí, senhor Bolso Quando é que entra os usos importados na cidade mesmo? Assim que vocês comprarem Ah, meu Deus Nossa, a roda capotou Não é possível Tu é um deus grego, mano Tu é um deus grego Tu fez isso mesmo? Fiz, fiz, fiz Você é puta, mano Como é que você faz isso? Aí, chat Não esquece de deixar o like não, hein, molecada Tô vendo que muita gente colou na live aí É nova Se inscreve no canal aí Já deixa o like Não esquece Ih, meu horário já deu, né? Três horinhas de live Agora que eu vi Três e dez Daqui a pouco eu fecho Eu tomei um quilo que eu caí lá no lago, mano Foi eu que você acertei Você tem o teu pneu, na real Caralho Não é possível, não E aí, mano O que você for Eu apoio você aí, mano Mas eu Essa aí do Bolso tá foda O que você for Eu apoio E eu vou falar mais, né, mano Eu vou pegar seu carro Nas horas vagas mesmo Então fazer o quê, né? Pode escolher Escolhe um bem, mano Escolhe uma McLaren Só uma McLarenzinha Hã? É, mano Escolhe aí Que eu vou dar de carona Mano, olha a parte de trás Que tem um DVD, mano Que eu gosto de assistir uns bagulho Tá ligado? Sempre o visto, chat É, mano, eu tomei gordo Se pegar uma mais alta Pra mim fica bom Uhul Filho da puta Tô no pitaco Mano, sabe qual que é o foda? Pensa comigo Se eu peço um R34 Como que eu vou importar um R34? Não tem como Sem contar que o R34 Nem é aquele carro Pum, caralho Mas ele é um carro muito bom Tá ligado? Quem entende de carro Sabe que o carro é raro Esse carro O R34 é muito raro Ele é muito raro O R34 eu entendo É difícil achar um R34 Com certeza, mano O carro é bom pra curva Pra fuga e tudo mais Mas, mano Se for parar pra pensar O valor do R34 Antigo Não sai menos Do que um milhão e meio Tá ligado? É É um skyline, mano Não é fácil A gente achar um skyline por aí Eu tava pesquisando No Google 232 mil libras Posso negociar A ligação de Cidade Alta Com o R34 Do Renato Garcia Não, mas o do Renato Garcia Não é de verdade aquele não Eles fizeram aquele carro Mas já é alguma coisa É tipo aquele Uno Que tem carcaça de Lamborghini, né? Já viu? É, é Exatamente É, eu já vi Dá pra ser Pô, aquilo é do caralho Viu, mano? Maluco O cara mandou a brava Agora a McLaren Já é outra parada, mano Que vocês aí já sonham, né, mano? Mano, mas ó Se tu vende Se tu vende a Porsche Mais um pouquinho Você pega a McLaren Mas é que tá, né, mano? Digamos que a gente tá Investindo agora Nisso aqui, entendeu? Ah, entendi, entendi E essa aqui, ó O carro esportivo já veio Agora só falta o de conforto Que é aquela lá Que o patrão tava falando Ah, faz sentido E essa aqui, ó Essa aqui também Essa aqui é mais cara Que a outra, né, não? Nossa, olha o barulho Desse carro, mano Bom, deixa eu te perguntar, mano Qual é a sensação De dar um milhão num carro, véi? Doeu Doeu, não doeu E qual é a sensação De dar dois dias e ele parar? Pior Qual é a sensação De dar um milhão E deixar um ano concentrando? Qual é a sensação De dar um milhão E não ler o manual do carro? Mano, para com isso Vocês vão fazer Eu ficar chorando aqui, mano Mas não tem coisa melhor Do que rir da desgraça, entendeu? Deu, pô? Ah, é Eu prometi na última live Que nós ia fazer mais horas hoje É verdade Vocês tem um ponto Vocês tem um ponto, mano Vocês tem um ponto Verdade Mano, vocês eram uns filha da puta Só pra constar, mano Aqui eu não tava nem lembrando Do meu carro Agora vocês me fez sentir saudade E lembrar daquele cheirinho Daquele barulho Mano, tu não tem noção Barulho da hora, né, mano? Mano, você não tem noção Do que é você ligar seu carro Na sua garagem E todos os carros Que tão parados Ativar o alarme, mano Meu Deus Isso foi incrível, velho Sério? Deu essa porra mesmo? Eu acelerei a Mona Lisa Na garagem E todos os carros Acendeu o alarme, mano Daí dá É, é, é Todos os carros Fez assim, ó Pi, pi, pi Mano, foi incrível, mano Você é louco Mas também não vou me exagerar, né? Só tem seis carros nessa garagem Sete, né, porra? Vamos com calma aí, mano É, mas foi engraçado, mano Sete carros, tu foi lá, tu viu? Sete carros na garagem Pelo menos se lá funciona aqui O alarme nem tá funcionando Dessas porra de carro Não sei o que aconteceu Aí não tá funcionando direito Aí, senhor Boltz Eu queria que se você pudesse Fazer a boa pra nós, pô Qual que era a boa? Vai chegar os importados Eu e o senhor Conor Nós tá fortão nessa season Então, nós tá investindo pesado Em uns trampos Que a gente vai começar a fazer De argiota Vai vender umas paradas Caralho, explodiu Cara, tacou a granada, irmão Do nada Falou foda Mano, como é que deve ser seu deus, mano? Ah, deve ser muito ruim, mano Imagina você poder ter tudo, mano Você enjou das coisas rápido A vida é do Boltz, mano Você acha que ele é feliz? É o semblante dele Ele tá triste, mano Tudo bem Tá no trabalho igual um desgraçado Eu acho que ele é feliz É o mesmo desgraçado É o mesmo desgraçado É o mesmo desgraçado Eu botei um pra ser o Boltz Por um dia Deu metade do dia Ele já pediu pra voltar ao normal Foi três reuniões que ele participou Uma treta que ele presenciou Por causa de preços de munição Não rolê assim Não quis mais É, faz sentido Foi mal Oxi, tomei mesmo Uai, tô apanhando feio hoje, hein Desculpa, mano, pode ir Ah, se eu apanhar Eu vou apanhar sozinho, não, mano Tá Oh, morri Não, não Não faz isso, não Morreu Reputado Nossa Somebody wanna strune The world is battlefield A talk is on this Bugger together Vem comigo assim, ó Rain out Wanna WhatsApp Wanna rock that E pior que a gente fez Você tinha acertado, tá ligado? É, eu também achei que eu tinha Mas, faiou Somebody wanna strune No, Luiz Paulo Aí, Luiz Paulo Olha o Kakashi Não, não ganho pra fazer essa voz, não Se foda Aí, você tá melhor, Kakashi? Amei Aí, Kakashi Mita o Gabi aí, mano Fala, meu 10 Pico de via, João Tranquilidade, meu 10 O que que falou? Foi o Gabi ou foi você? Ah, vai tomando cu, moleque Até agora, não sei se foi o Gabi Eu sei que foi ele que falou E aí? Nossa, mano Meu Deus, velho Ai, mano Meu Deus Eita, porra Caralho, essa aqui Nós nunca tínhamos visto, não Essa aqui eu nunca vi, não Essa é a Lamborghini Bota tudo nela Mano Qual que é a mais potente dos três, mano? Tá claro, hein, Senna Deixa eu ver essa aqui Ah, tô sabendo bem de carro Deixa eu ver qual que é essa aqui Nossa, mano Esse carro é ridículo de foda Vem Qual carro que será que eles vão trazer pra alugar, mano? Porque, velho Mano, nessa cis eu vou vir forte nos aluguel de carro, viu, meu mano? Pode falar o que você quiser, tá? Mano, eu vou comprar vários carros, velho Na moral O CJ vai ser um cara milionário nessa season Ih, mano Tá ligando Ó, ó, ó Ó, ó Credo Ó, ó, ó Será que ela pega quantos por hora, chat? Mano, eu boto fé que ela deve tá pegando Sem meme Uns 200 Quer ver? Olha lá, ó 210 Sabe uma coisa que eu reparei, chat? Todos os carros tão pegando 200 por hora Nenhum tá pegando mais do que 200 Não Não, 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 não Somebody wanna tune in the world It's Battlefield Ata o que é soon It's Boogie together Vem comigo assim Eu rei now Wanna WhatsApp Quem ri ganhou um ano de azar Vocês que sabem, mano É isso Não Não, 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 não Eu piloto igual Toretto, mano Que merda, chat I try you win I try you F I try you win I try you F Run, Ray I don't know why Says I've been a printer, man At just time Begat my life at the start 10 anos de azar pra quem riu, hein, mano Vocês que sabem, mano Fica ao critério de vocês Quem quiser rir aí Mano, pior que eu realmente não sei Ei, man Tá me ouvindo? Cadê teu carro? Tá ali embaixo ali, ó Ele quebrou Puta merda Obrigado, filho do senhor Bolts Onde tá? Tá ali Tá Pode ser que eu fui atropelado, né, mano Naquele lá? É, eu vou pular de paraquedas daqui Será que dá? Dá, mano Ó, eles vão tentar roubar, ó Eles vão tentar roubar, ó Visão, filho Perdeu o cu na minha cara, tio Como é que é o negócio aí, filho? Calma aí Eu atropelei alguém ali? Atropelou Sério? Matou, velho Você tá ligado Três diazinhos de folga Cadê? Cadê? Opa Como é que você tá? Irmão, o que aconteceu? Que sangue é esse aqui? Eu atropelei alguém? Não, não Não, eu que menstruei, pô Talvez um passarinho Um passarinho Não, tá tranquilo aí, mano? Tá trampando? Tô Tá banhando, mano Tá banhando, tá banhando Tá ganhando bem aí, né, mano? Porra Vocês também devem estar, hein? Só que é alugado Você é alugado Relaxa Você é alugado Aham, tô sabendo Tamo junto, mano Valeu, valeu Valeu, meu 10 Pick the vision, meu 10 Não posso falar meu 10, não É, seu fela da puta Você tem que se controlar, mano Eu sei que às vezes dá vontade de falar pick the vision Pick the vision Pick the vision, meu 10 Ô, galera Eu sou o Gabi Tô triste hoje aí, ó Vou Final de jair live, meus 10 Porque eu tô triste Tem como não, meu 10 Vou ali Fazer um negócio, né? Comer um negócio É isso aí Obrigado, meu 10 Pick the vision aí Pra todo mundo, mano É isso Que povozinho, né? Não, não Pode ser que entra naquele manda Ninguém vai contar pra ela E vai Exatamente Ah, que isso, cara Desculpa Desculpa, desculpa Desculpa Ei, man Eu tô explicando pra ele aqui o seguinte Esse desafio é o seguinte Porque eu sei que, assim O problema é a mulher Quando a mulher manda, acabou Você sabe Sei, com certeza Aí é aquela parte do chefe que fala assim Ô, mano O chefe mandou Concordo com você Mas você sabe bem que é É ele que manda e tal Então, assim Aí você escolhe o que você quer Entendeu? O negócio Não, e o pior Que você ainda pode soltar assim Cara Eu concordo com você, amor O pior Que a gente se dá muito bem A gente tem as minhas opiniões Mas você sabe que a ordem Vem lá de cima, né? E tipo Eu tô aqui pra trabalhar Eu tenho que conquistar as coisas mesmo Entendeu? É isso, mano É isso Eu acho que o único retardado Que comprou um carro Por causa do jogo Fui eu, mano Não, vai ter o segundo agora Eu também Eu também Ah, é você também, Gabi? Não é você tardado, então Então vai com o terceiro retardado Ah, o terceiro chegou Estão conversando o terceiro Aê Vem ser trouxa Você também Dá pra comprar um também Lança um Peugeozinho, tá ligado? Que ele 206 tem também, pô Olha o Cacaxi Olha o rolê aleatório Corno da Lambo Sr. Bolts Gabi Olha o Corno O Respau E o Cacaxi Com uma escatana na mão Parece os bonequinhos Da 25 de maço Segurando Cueca e um tênis azul Tudo dá certo Tudo dá certo Esse Cacaxi aí no meio Não, e parece o Cacaxi Da 25 de maço Ela segurando a espadinha Aí você passa Ele fala assim Tá vendendo pendrive Tá querendo pendrive Irmão, pendrive Vem de pendrive aí, Cacaxi E o pendrive? Tá precisando pendrive Não sou Mano, uma vez Eu comprei um pendrive Mano, eu juro Que você veio só merda Mano, pra que eu fui enfiar Aquele pendrive? No meu PC, véi Não, e o pior de tudo Que o pendrive Os cara vende Não tá nem vazio ainda, mano Tá lá Não, é verdade Corel, Corel Photoshop, Corel Corel Chega, chega mais Chega mais Corel, Corel Não é possível Oi, mãe E esse celular Tá querendo celular? O que você tá querendo? Roda de carro? Tô vendo em GTR Tá rolando Não, chega, chega, chega Vamos aqui na banquinha Chega aqui, turma Vem, vem, vem Vem, vem, vem Esse cabelo aí Tá maltratado, hein 20, 10, 15, 20, 25, 30, 35 Pode chegar Só chegar Corel, Corel Windows, Windows E agora Agora chegamos No consenso do veículo Sim, sim Com certeza Esse aqui já vem Mexendo com o coração Já tem um tempo Mas acha desse pra comprar? Com certeza, mano E aí, você vai lançar Uma McLaren, mano? Ué, mano Caralho Caralho, mano O que você acha, Kaká? Aí O que você tá fazendo, Tony? Não sei Travou Não lança? Ai, não Dá o Mentaliza o ESC Foi Caralho Mentaliza Você toma vergonha Na sua cara Como é que é o negócio aí Mentaliza Mentaliza Não, não, não Não, não Ele me levou Ele me levou Ele me levou Ah, não Eu tô zoando Eu tô zoando Eu tô zoando Ah, John Cine Morri Nossa Durão, durão Não vai isso não Ele não tomou Não vai isso não Não vai tá rindo Não, não Ele botou um saco Na minha cara E não é no bom sentido Meu Deus Fudeu, fudeu Tira isso, Gabi Corno da Lambo Tira isso Ah, não, mano Eu sou foboico, mano Tira isso aqui Foboico? É Nossa Esqueci, mano Eu sou foboico Que isso, mano Meteu uma palavra Mano, você assassina o português Não é só o português, não Quando ele pode nas vagas É o inglês, o espanhol Vai Cara, os caras lá em cima Deve tá chorando Ah, tá Não Tá bom, mano Eu sou foboico, mano Tá mais? Tá mais do próximo time aí Qual que é mesmo? Ah, não posso se revelar, né, mano É aquele que você me contou? É aquele que você me contou? É, mano Nossa, mano Aí você tem certeza, mano? Ah, mano Sabe como é? É time novo, né, mano? Acho que tem que dar uma chance, mano Pra esse time começar a crescer, né, irmão, mano? Certo, certo Mas Ai, gente Eu tô muito feliz O papo tá bom Mas eu vou cagar Tô zoando, mano Cadê o carro, mano? Você vai comprar esse mesmo? Vai, vai Definiu É esse, então É esse, mano É esse? Tá Não, aí o cara tirou Não, aí ficou pegado Você vai pegar um desse mesmo? Você vai pegar um desse mesmo, irmão? Claro, mano Mentira Mano, eu vou dar muita volta nesse carro, mano Cê é louco E o negocinho cê vai fazer também? Uai, tá ligado? Ele sabe como é porque não, mano? Não esquece Que é porque o chefe pediu, tá? Com certeza O chefe pediu, mano Você não queria, né? É, mano Ó, essa granada aqui Gente, eu não quero Mas tá bom, mano Vai, tá bom Isso aqui é por causa do trabalho Eu entendo, mano Isso é ameaçado É, faz sentido, mano Ah, mano É igual aqueles investidores Transfere pra minha conta aí Que... Tá tudo tranquilo Que isso? Pô, a mordida no Power Não ganhou não A mordida Quase, ó Pra mim, se eu não transferir não Que no outro dia eu tô preso pela receita aí, mano Que porra é essa? Ó Pra fazer o imposto de renda Vai ser bem monzinho Vou ser preso O CJ consegue Conhece Se eu ir nesse dia Ah, sabe como é, né, mano? Tem que pagar pra você Tem que fazer muito negócio aí Ó, Piusinho Piusinho, o chão Tem que pagar imposto de renda Senão vai receber salário em arroz Palitinhos de arroz Quanto arroz quiser comer Se não pagar imposto Piusinho, o chão? É assim Ai, dói, viu? Quanto que é uma brincadeira dessa aqui? Um milhão e oitocentos e pouco Ai Não, tá tranquilo, pô Tá louco Dois meses de laude, paga Nossa, eu faço até assim, mano Já pagou, mano Todo mundo sabe que você é milionário, Conan Você é um milionário encubado Porra Você tem a porra de um GTR Um fucking GTR Tem uma puta de uma Porsche Uma BMW E ainda tá querendo comprar Mais uma Ferrarizinha Só por causa de um GTAzinho Eu que sou um milionário aqui da história Ah, é, né? Você acha que você engana alguém aqui? Quem acha que ele tem mais de 10 milhões na conta? Levanta a mão Quem ganha mais? Não Quem acha que ele tem mais de 10 milhões na conta? Levanta a mão 10 milhões? É Com certeza Com certeza Ele tem mais de 10 milhões, eu tenho certeza Então você que fica lá vindo diretamente de 10 milhões na conta? Ah, é, Conor Ah, você é tão rico que você já comprou uma casa, porra E você que mora sozinho desde que você começou tudo isso? Faz sentido, mano O cara aqui também Vocês tão brincando Aquilo ali também Tá só guardado, viu? Aquele ali, irmão Cabelinho azul não é por causa da homenagem sua, não, viu? É, então Isso aqui é outro patamar O bicho manda tanto Olha os caras zoando Aí, ó Pera aí, irmãs É só um dia só Se eu botar amanhã bem Não, você sabe dessa aí, sim, gente Tá no YouTube Não, ele lançou essa brava aí, mano Eu tô pensando Mano Eu olhei aqui pro lado Eu falei Como assim, velho? Em que sentido o Corno tá fazendo Trabalhando aqui no YouTube? Aí eu olhei e falou É ele mesmo Eu falei, mano Eu achei que era alguém fazer um bagulho fake Aí agora é ele mesmo Porque, mano Vai se fuder Todo canal que a gente olha tem um fake nosso, mano Vai se fuder, mano Esse aqui pegou um em live Eu achei o bico Mano, eu fiquei puto Eu tô fazendo um negocinho aí, né Em live Aí eu vou procurar um vídeo no YouTube Tem eu em live lá também Com seis caras de pessoas E o chat interagindo pra caramba Tinha você em live na Twitch Aí a gente vai Não, mano Tem live em mim Tudo que é canto, mano E o pior de tudo É que se a minha cai A galera tá assistindo a outra, mano Isso é verdade Hoje eu apaguei o VOD, né Sem querer De ontem E olha que o telefone pica, mano Não é problema Pra que, filho? No YouTube tava bombando de VOD meu lá Ninguém nem ligou Puta merda Não Exatamente aí É mais fácil pedir pro canal, tá ligado? Ô, mano Conhece meu VOD aí É foda, mano? Deixa eu perguntar Vocês que trampam aí no Tzinho Tá ligado? Você ganha pelo Void também? Como assim pelo Void? É, pra quem assiste o Void Você ganha pelo Void? Vamos supor que... Alve não Acho que não Ganha Ganha Ganha? Anúncio ganha Ah, só os foros Ganha, só os foros Da hora, mano Os anúncios no Void dele ganham sim Ah, foda, 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 foda Eu não gosto muito de assistir aí Aonde você trabalha, mano Porque toda vez que eu entro aí Só aparece Não, eu vou falar pra tu Vai se foder A desse homem aqui, ó Toda hora que eu clico lá É só assim, ó Você já conheceu minha vila? Você atacou a minha vila no Coimestre? Droga, diabos Mano, toda vez, véi Toda vez, mano O Coimestre, Coimestre É, você já atacou Você atacou a minha vila no Coimestre? Não, o que pra você achar A live desse aqui Ele tá conversando aí, meus lindos Beleza? Hoje do... Aí do nada Ué, mano Ele falou que tava em live Onde tá o Arrasta pra cima? Do nada Um dos stories é o Arrasta pra cima Tá ligado? Eu não entendi Eu não entendi Ah, não é assim não É que você também Me arruma aí, hein, Gabi Me arruma aí Não é bem assim não, falei Mano, não tem como arranjar não Como é que faz agora, Bolts? O que? Vocês querem comida? Um hambúrguer? Ah, comida Já volto Ah, nice, nice Como assim já volto? É, ele lançou um já volto, mano Do nada, mano É, porque tem que... Ah, pô, aí Cadê o hambúrguer? Cadê... Ah, nice, 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 nice Lança aí, obrigado, mano Te deu um Na verdade eu tava fingindo Que eu tinha ido embora A gato de vocês na mão Vocês não entenderam a piada Que mal Nossa, mano É sério, senhor Oxi Eu tô batendo por que é nele Não, na verdade Deu tudo errado Aqui eu travei no lança Ah, que merda Eu travei mesmo, ó Travadão, travadão Tenta me tirar aqui Tenta me tirar aqui Você atacou minha vila No Coin Master Filha da puta, mano Ele é... Ele é comediante, né, chat? Ele gosta... Ele trabalha com humor, mano Ele é comediante Ele é comediante De outra pessoa Acontece, acontece Mas aí, ô, mano Se tu pegar uma dessa aí, cara Só você e o Resendive Só você e o Resendive Acho que é essa aqui, ó Resendive Não, a do Resendive É antiga Já falei, mano Ah, foda-se É uma McLaren, mano Já tem o Resendive aqui Já negocia na hora Mark Zuckerberg? O quê? É sério que o seu nome É Mark Zuckerberg, mano? Mark Zuckerberg, cara Zuckerberg Mark Zuckerberg Zuckerberg Aí, ô O senhor Bolts Só uma coisinha O cachorro me pegou no meio do caminho Você poderia me devolver meu GTR Que eu vou ficar com ele aí Por favor Obrigado Não, esse aqui é o teu Esse aqui é o dele, ó Pega meu GTR aí pra mim O senhor Bolts Esse é o teu Tomando seu cu Mano, meu Deus Isso aqui é muito insano Mano, isso aqui é muito insano Não Oh Oh, man Oh, shit Parece aquelas missãozinhas do GTA Não parece, mano? Que o CJ tem que fazer uns rolês aleatórios, chat Oh, man Oh Oh, fuck you, man Oh, bro, bro Oh, no, man Oh, fuck you, bro Oh, I don't know the problem I don't understand Oh, man Oh, fuck you, man Oh, shit, bro I got a gun, bitch Oh, no, man Fuck you, man Oh All right, man Oh, shit, bro Fuck you Nice, man Oh, no, man I don't know the problem Oh, fuck you, dude Oh, shut up, bitch Voltei Não, essa aqui Puxa, puxa pra mim Puxa pra mim aí O meu GTR Falou comigo? No No O que que você quer? O GTR, porra É com o meu pai ali, ó Eu não faço esses bagulhos não Pega aí pra mim aí O GTR Como é que é a pela placa, ô É, cara, eu acho Aí, bom, parabéns pela aquisição, mano A gente veio forte nessa cisto É, faz sentido mesmo Eu acho que você tá fudido Se tu não pegar esse carro Dá Não, pior que ele ligou E eu não tinha entendido Quando ele falou literalmente, tá ligado? Eu falei assim, ah, me dá dois dias É, ele pediu dois dias Eu falei, dois dias, meu caralho Tá, tá, sim Aí, senhor Bolts Eu acho que você poderia fazer a boa pra gente, mano Você poderia investir no nosso novo negócio Que eu e o corno a gente quer fazer A Jotagem É, basicamente a gente quer trabalhar com um negócio ilegal, né, Conan? É uma parada que mais ou menos assim, mano A gente sabe que você gosta de uma grana E a gente tá disposto a fazer muita grana Como eu te falei Eu consegui roubar aquele porto hoje Foram quase 200 mil diamantes, mano E aí A gente vai comprar bastante VIP E aí a gente vai investir todo esse dinheiro Na Jotagem A Jotagem A Jotagem O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso, cara? Deitei complex Como ele gastou em média 43 balas pra matar Já sabe Só peitão, né? Só peitão Tira escopo, coloca escopo Peito, peito, peito Pois eu ensino ele lá Relaxa Entendi, mano Ô, cadê o GTR, hein, mano? A gente quer sair aqui com uma cena linda Calma, você tava Você tava no capítulo aqui Me explicando teu negócio Do lado Ah, é, mano? Desculpa Zero foco pra caralho, mano Zero foco pra caralho mesmo É... Pior que é zero foco geral Sempre que a gente... Ah, a gente tá começando a reconhecer Que a gente realmente é zero foco, tá ligado? Esses dias eu tava assistindo a nossa parada, mano Eu fui e comentei no VOD, mano Zero foco Meu Deus Nossa Mano, dá raiva, mano Nossa Tá, ok, vamos lá Ah, mano, então Senhor Bolts, é o seguinte Eu vou ser dono da maior carga de VIP da cidade Eu... Ficou muito feio, mano Ficou mesmo? Ficou um azulzinho aí mesmo Eu e o Kuno É, pra representar a Elements Tá com a placa dele? Não tá com a placa dele, não Nossa, o que que você tá fazendo com esse carro aí, Luiz Paulo? Aí, agora sim, mano Agora sim Caralho, mas aí cê malou, ué Imagina um azulzinho um pouco mais azulzinho Não, mas cê tá bravo Um pouco mais azulzinho Nossa, esse é o mesmo dele, pô Esse é um, 150, 255, Luiz Paulo Cê é louco, mano Cê é louco, parque Cê é louco, mano Cê é louco, mano E aí, tchizinho Carro rampa? Daqui a pouco a gente pega, chat É, quase igual, ué Pode tirar um, bota zero, dá no mesmo Qualquer parte que vocês completavam o negócio E vocês já mudaram tudo Ah, é, mano? Meu Deus, mano Calma aí Ah, é? Zero foco Também não sei, mano Tá, então Eu e o Kono, a gente vai ser dono da maior carga de VIP da cidade E cara, basicamente, a gente tá junto com a Elements agora, como o senhor sabe Então, a gente não quer envolver eles, porque qualquer problema que der, a gente vai levar pro RC e ele vai acabar se ferrando por causa da gente Então, o que que a gente queria? Basicamente, a gente vai testar, pegar três pessoas pra gente emprestar dinheiro pra elas, pra ver como elas vão lidar com isso, entendeu? Certo E aí, a gente vai cobrar uma porcentagem e ela vai ter, tipo, uma semana pra poder pagar a gente E se caso essa pessoa não pagar, a gente vai lá e, ó Pearson Nela E a gente vai investigar toda a vida da pessoa E aí, a gente vai saber tudo Se caso ela não pagar a gente, é, ó Vala Zapo É E aí, Sr. Bolsa? Toma calote pra caralho É, por algum motivo todo mundo que a gente der essa ideia fala isso Já fiquei sabendo que ele vai negociar com o maluco lá a 40 mil, senão ele morre, tá ligado? Vai tomar calote pra caralho É, CJ, eu tô achando que essa ideia aí tá precisando ser um pouco amadurecido Tá todo mundo falando alguma coisa 40 mil que você vai negociar, né, CJ? Cara, o que você acha quando o Santos Dumont foi descobrir o Brasil? Você acha que as pessoas não falaram isso pra ele? Como é que é? Cara, você nunca vai descobrir o Brasil O Santos Dumont foi o cara que descobriu o Brasil Com certeza Eu ia dar uma ideia boa Que que é? Comprar carro bom na costitunária e aluga Mas é que tá alugar como? Se a pessoa não pode trancar, mano Hoje em dia a cidade tá perigosa Ninguém quer uma coisa que não tem um alarmezinho É Mas aí tem seguro É Você compra o teu e aluga por três dias, tá ligado? Fica aí, depois você pega de novo Não, mas se você contar que você vai comprar um carro que você já aluga Alugável na cidade por 500 mil E você vai emprestar por três dias aí Por 10 mil no máximo Até eu voltar com esses 500 mil na minha mão E a economia da cidade ficar estabilizada Eu não vou ter esse dinheiro de volta nunca Ah, o Jean Ortega te ensina isso aí Ele é o brabo Ele é o brabo Ele falou assim que tava querendo vir pra cidade com um negócio empreendedor Ele é brabo Ele tem que me dar essa ideia Agora eu tenho que pensar Juntos com a pena Juntos com a pena Eita Aí ó Aí ó Caso qualquer pessoa Mas eu não tô sabendo isso direito não Só tô pelo Caso de investigação policial E caso de investigação policial Foi o do RKC Digo que eu não falei nada Gabi, peixe A gente passa o Instagram Passa tudo que precisar Nem conheço É isso aí Eu só falo uma Eu só Eu só falo uma coisa Se tiver algum problema comigo Eu já chamo o mano playhard Já treta com os caras da Loud Loud Só toma cuidado com o ZK Com os campers que tá na garagem Os caras que tá no negativo Os caras que pegam minha prima Tá ligado E aí O que vocês querem dizer sobre isso? Zero foco O lixo Acabou Já era É Não Esse negócio de placa Como é que faz a placa, mano? A placa A placa é que É a chave O carro não é chave Ô Spaw Faz um nexo pra mim, hein, meu mano Puxa o Jetta pra nós A pérola ali Mas o Jetta? Cadê o meu Jetta? Não, cadê meu JTR? Então Então O cachorro me pegou ele É Ó Vê se tu na ele Que você me entregou ele normal, mano Tava horrível Ó o Spaw Preparou Oro no lance Três Dois Lá vai o Spaw Fez a movimentação Escreveu Digitou errado Tentou agora Mudou Já olhou a placa Sumiu Puxou Spaw É o nome dele Eu tenho um vídeo seu aqui Quando você morava aqui Viu, fazendo pacor Ah Na onde, mano? Eu tenho Como assim, mano? É, eu tenho Sete, sete lagos? É, porra Ux, como assim Sete, sete lagos, mano? Então Caralho, sete lagos só tem Eu tenho um vídeo aqui Como assim, Spaw? Como é que você chegou tão longe A gente tem sete lagos? Tô zoando, mano Conhece Mano, eu ainda me conheço, mano Que gostado Mano, sete lagos só tem Três mil habitantes, mano Sabe aquele parkour Naquela cidade lá Que virou meme? Hum Tal bater Se eu mostrar esse vídeo É, se eu mostrar esse vídeo Fica igualzinho Nossa Você tá falando aquele Que eu quebrei a costa Eu acho que é Mostra até seu cofrinho nele Não, foi um que eu fui pular Na barra e eu escorreguei E caí de costa? Eu acho que é Meu Deus Me manda esse vídeo Foi o dia que eu quebrei Porque eu nunca mais se parkour Por causa dessa queda aí Foi esse dia que eu parei com tudo Mano Mano, eu juro Eu ia ser Mano, eu ia quebrar a minha coluna Eu juro Eu caí de uma altura absurda Eu fui Era assim, ó Subi em cima do pneu Pulei Tentei agarrar numa barra Eu escorreguei E caí de costa no chão Não satisfeito Eu fui lá e tentei de novo E caí de novo As costas olhando Pra você com aquela cara E quem gravou o vídeo Foi o meu irmão Nem fudendo, mano Você precisa me mandar esse vídeo Spau Na moral, mano Spau Respau Luiz Paulo Terminando com o Paulo Pera aí Ô Luiz Eu não spau Não tá tunado, mano Tuna aí pra mim Eu também não tô tunado Nem com a chave, mano Caralho Pô, o cara é Faz a boa também Não, não, não Deixa tunado Deixa tunado, Gabi Eu também quero o meu tunado Não é possível, mano Tem como guardar esse carro na garagem, seu bolto? Aí, ó Tem como guardar na garagem? Não Tem, daqui a um ano Que gostão Deixa eu ver como é que ele tá Mano, eu não vou nem dormir, fi Ó, fila da puta, mano Ó que... Vou matar esse cara Mano, eu vou matar esse cara, chat Já toma, já o famoso No Benes No Benes ele não mexia não, mano Ele é praticamente Pega da mãe Deixa eu ver se ela tá tunada Tá tunada não, hein, mano Tô sentindo, hein Tá tunadinho, né Caralho, mano O Coringa vai comprar uma McLaren, mano Cara, já pensou que nós Veio do FriFas, mano Meu Deus, mano Véi, que loucura esse mundo Nós já descemos por aqui, meu irmão Mano, a gente veio do FriFas, né, véi Que loucura, véi Ó, vai tomar na douradinha, hein Morreu Na douradinha é o sal, mano Pd, pd não Nada, só final, é só na cabeça F, pd Pd, 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 chat F F F total F, 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 F Tizinho Mano Acho que eu vou de LF, hein, chat Sei não, hein Mano, acho que eu vou, hein Pô, filha da puta Nunca mais faz isso F, 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 F Filha da puta A culpa foi dele que abaixou Aí, respaw, mano Luiz Paulo Dá aquele tal Só eu e tu que tem das azulzinhas na site Aí, valeu É, então Das azulzinhas só Essas azulzinhas brabas, mano Nossa, assim... Vou pintar o GTR da cor do próximo time, hein. Não, não... O que você tá fazendo, hein, seu Boots? Ó, você acabando com metade de investimento de um nicho aí. Ó, ó... Ó, você tá... Spoiler, né? Acaba com o processo feio. É, seu Boots. Cuidado que eu tô rindo, né, velho? Cuidado com a cor que você vai botar aí, meu irmão. É, cuidado aí, hein, mano. Coloca... Ah, né, mano? Soube com ela, né? Ah, que susto. Caralho, que susto, mano. Não, pode botar aí uma coisinha bem neutra, né, mano? Bem neutra. Uma coisinha bem neutra. É, nem brinca, seu Boots, na moral. E o pior é que qualquer coisa agora que você lançar aí, eles vão relacionar, mas cuidado. Sem cuidado, sem cuidado. Bota uma qualquer uma aí, mano. Essa aí é neutra, essa é neutra, essa é neutra aí, ó. Não tá muito neutra essa cor, não, mas... Não, deixa azul, é Elements, é Elements, é a cor. É, tá bom, tá bom. Isso é um verde água, cara. Isso é um verde água. Ah, eu vou te falar uma coisa, tem que entrar dentro do carro agora. Eu vou tá dando pra pintar de fora. Ué, como assim? Como assim? Eu tô pintando pra você. Aí, Kono, parabéns pela sua nova conquista. Saiba que você nunca mais vai ver seu carro, mano. Adeus. Filha da puta, mano. Que fusão, velho. Mano, que carro... Errou, errou. Errou, errou. É o cego da Lambo. Droga, é o cego da Lambo. Bora, cego da Lambo. Ela da puta quebrou o carro. Banido. Chama o mano, play loud. Treta com os caras da loud. Chama o mano, pen. Treta com os caras da pen. Vai. Posso ir, posso ir? Podem ir, antes que nós... Amigos, com Deus. Valeu, meus amigos. Até mais. Então vai. Senhor Bolt, saiba que eu te amo. Tamo junto. Aí. O teu é o 350Z. Não. Não, peraí. Se o meu for o 350Z... Peraí, não, não, não. Calma aí, Senhor Bolt. Se o meu é o 350Z, você pode puxar ele aí pra nós, mano. Se você puxar, eu compro, mano. O 370, pode ser. Mas aí vai ser meu mesmo. Não, tem que estar na placa dele, eu acho, mano. Não é isso, mano. Esse não tá... Acho que esse não tá na chave. É meu mesmo, é meu mesmo. Caralho. Foi no time, mano. Você é muito filha da puta que você é. Foi muito no time. Ah, é? Já vai... Vem cá. Vou revelar seu novo time que você foi contratado, tá? Nenhum. Não, eu vou revelar. Você tá ligado. Eu vou revelar. Eu vou revelar que ele foi contratado aí por um time aí e tá escondendo. Tá fazendo joguinho? Tá fazendo joguinho, meu irmão. Entendi. Ó, ó. É preto com vermelho, fica bonito, hein? Tá, esse aí eu posso guardar na garagem ou não? É o carro da PEN, só vai. Pode, pode, pode. Caralho. Eu comprei um carro pra fazer de porta-mala e eu consigo ter mais de dois carros na garagem? É, agora eu tenho que comprar um Nissan 3x5zz. Eu consigo vender o carro lá agora, então? Se você vender, você não vai. Ô, o americano! Ah! Pega, 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 pega o americano! O americano, filha da puta! É ele, chat. Aí, chefe, dois pedidos nesse carro. Bota ele azulzinho aí pra nós. Dá a cor da Elements. Bota ele azul. Ô, Gabi, tu não é ele, mano. Não sei se vai ter como guardar, mano. Ah, não, azul ficou feio. Ficou parecendo o Fitch Argo. Não, ficou feio. Deixa ele branco, branco. Deixa eu ver ele branco. Nossa, azul aí ficou feio demais, mano. Tá doido. Bota verde fluorescente, verde fluorescente. Ai, tu quer muito me testar, velho? Eu não sei. Verde da Loud, vai, coloca aí. Não, não, aí você tá de meme. É só por causa do New Ford Speed Monster, hein? Não, não, deixa preto. Não, não, deixa preto. Deixa preto. Verde água, cara. Não, preto, preto, preto. Vocês tão acabando com o carro. É, mano, o carro ficou feio, mano. Bota um cinza aí, vai. É, um cinza, um cinza, um cinza. Coringa ganhou um McLaren, nós ganhamos um 350Z, tá bom. Botando 520, abrindo a matriz. Eu vou começar a fazer, eu vou começar a fazer drift lá em São Paulo. Eu vou começar a fazer drift lá em São Paulo, eu vou comprar um carro desse mesmo. Vocês é muito feio. Pô, é da hora, é da hora. Ai, eu não consigo sair do carro, meu. Coloca preto, 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 Gabi. Deixa preto, né? Deixa preto, é. Como é que fecha aqui o bagulho de cima? É, bota aí, bota aí, que eu tô sacaneado. Chama o mano, play loud. Treta com os caras da loud. Ah, não, tô feio demais. Nossa, horrível, mano. Deixa preto, deixa preto, obrigado. É, preto é a cor dele mesmo, não tem como não. É isso. Ô, respaldo, dá aquele talento no carro aí pra ele ficar no grau. Deixa eu ver se tá. Cuidado com o Zé Carvinho. Ô, senhor Bolsa, você tem um mês pra comprar, não tem? Tem, tem. Vou comprar parcelado, não tem como não. Depois de você mudar pra casa, que começa com um B lá, que é perto do Gabi. Ah, esse cara, hein. Ô, Gabi, você não soltou spoiler não, né, filha da puta? Do quê? Você acha? Ô, você toma cuidado com isso aí, hein, Gabi. Você acaba com o investimento dos mano aí que fizeram em mim. Não, não sou maluco. Eu nem sei que time tu vai entrar, mano. Ah, não sabe não, né? Não. Deixa os caras da penha assistir essa aqui pra você ver. Não tô aí, é tu que tá falando, irmão. Não, eu tô brincando. Quem fala do advogado é você. Não, eu tô maluco. Você deu o talento aqui do respawn esse carro aqui, eu não conheço não, hein, mano. Deixa eu ver se deu o memo. Vamos ver se ele turnou. Mano, eles tão fazendo isso sério mesmo ou é meme, chat? Agora eu não sei se ele realmente... Nossa, esse carro é horrível, mano. Mas tá bom, é o que eu podia comprar. Chat, era esse carro ou era nada, tá ligado? Então, pelo menos ele saiu de mão vazia. Agora eu vou ter que comprar um Nissan, meu namorado vai me matar. Tô zoando, eu vou vender a Porsche, mano. Aí eu vou comprar ela mesmo. Dá pra... Quando eu vender a Porsche, dá pra me comprar o Nissan e o carro que ela quer. Não, mas é o do texto. É o daqui do texto. É o de cima que eu falo. Entendi, mano. Aí, mano, eu vou lá guardar na garagem, mano. Obrigado pelo presente, senhor Boltz. Ué, como é que não dá pra guardar? Esse não dá pra guardar na garagem. Ué, como é que eu vou fazer pra me pegar ele, mano? Eu não consigo andar, não consigo fazer nada. Hã? Você não vai pegar, você vai pegar o cultivo agora. Ah, é só agora? Não adianta também. É só agora. Ah, então vai tomar no cu, mano? É boa, moleque. É isso. Vai tá... Ah, não é possível isso não, porra. É só agora, né? Pera aí. Caralho, mas... Não tem como guardar na garagem, não. Que porra, mano. Não é possível, não? Isso é sério, senhor Boltz? Eu não sei de nada. Vou comprar um sorvete ali. Que pilha da mãe, velho. Ô, filha da puta! Coração chegou a bater. Vai com o GTR, Pio. Não, agora eles já pegaram. Vai ficar enchendo o saco dos caras. Para, corno! Não pode ser Deus, não. Não, tem que dar a tiro. É obrigação, velho. Entendi, entendi, mano. Tá só um pouquinho... Tá só um pouquinho baleado você, mano. Entendi. E eu vou roubar é teu carro. Pode falar o que você quiser, filho. Valeu, corno da Lambo. Errou! 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 Deu da mãe, ainda quebrou meu bagulho. Pega o GTR, Pio. GTR? O GTR a gente já andou muito nele. Vamos pegar isso aqui por um dia mesmo? Nunca andei com esse Nissan, não, chat. Vai ser da hora. Toma aqui, bota essa roupa aí. Vamos ver. Chama o mano play loud! Aí. Obrigado, mano. Bota essa roupa aí. Cadê? Aí. Puta merda, mano. Aí, bota aí, bota aí. Que roupa é? Você pegou? Bota aí, pô. Durão! Durão! Durãozão grandão, mano. Dura, hein? Vou ver aí, mano. Bota outra, bota outra. Bota outra, bota outra. A Garena vindo forte dessa Nissan aí, ó. Free Fire Max aí, ó. Ó. Durão. Cadê? 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 Bota a roupa aí. Oxe, que roupa é essa, mano? Aí, ó. Ficou no... Nossa, que porra de roupa merda, véi. Oxe. Ô, Respau, você me tira essa roupa aqui. Tira. Tira a minha roupa, Respau. Tira aqui. Em que sentido? Em que sentido tirar a roupa? Em que sentido isso aí? Que sentido ficar pelado aqui, mano? Que sentido. Ó, o Bontos foi embora mesmo? Foi. Que filha da puta, mano. Olha a bronca que ele tacou pra nós, véi. Mas aí, mano, ó. Na moral. Papo reto, mano. Aí. Amanhã eu vou pegar o GTR de novo, hein, mano. Vocês vão me dar essa boa aí, mano. Vai o quê? Eu não sei o que não, não. Não, três. Eu obedeço. Não, ô, Respau, fica pianinho. Ô, Respau, tá ligado. Amanhã, três diazinhos com o GTR, pai. Vamos fazer esse projetinho comigo? Não, isso aí é que decide aí, é o Paranhos. Não, mas foi ele mesmo que deixou, pô. Foi ele, foi ele. Não, é 24 horas que ele me falou. Ah, não, mano. Você precisa conversar com o Collor, com o DECZ. Ah, não, mano. Dá, opa, é um projetinho só. Não, vai um laço. Um projetinho. É, o aval. O aval é 24. Mano, você quer mesmo que eu faça um exército inteiro atacar vocês, mano? Hein, mano? Faz esse projetinho só, três diazinhos só. Ninguém vai ligar, não. É pegar nada. Não sou eu. Não, então não tá bem, então. Trava zap, vai rolar solto. Ô, filho da puta! X1, corno da Lambo. Bora até lá na cidade, bora. Não conserta o carro. A partir de agora, se furar, capotar, é mecânico. Se vira, viu? Fechou, mano. Tá pronto? Ó, daqui, marca aí no seu GPS aí, mano. Daqui até o banco central. Marca no GPS e a gente segue o caminho do GPS. Fechou? Tá preparado? Não vale que eu tá com a minha. É o caminho do GPS, fechou? Tá. Valendo, foi. E vai. Ó, que fera da puta, mano. Nossa, mas esse carro é horrível, mano. Desliza muito. Mano, esse carro é carro de drift. Bora, 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 bora. Seu carro é mais forte, seu fera da puta. Será que tem como fazer drift com esse carro, mano? Depois a gente vai subir lá pra tentar, mano. Ah, um power gamer? Então tu quer o dono do pauzão, o pauzão dos gamers. Power gamer do caralho, o anti... Seu anti-RP da porra. GPS, GPS. Porra, um. Meu piloto é igual o Toretto, mano. Bora, fi. Você vai tomar o famoso. Tem como não, mano. Peguei, 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 chat. Credo. Toma esse tapa aí. Olha esse tapa, mano. Hoje eu vi um tal crime. O respawn nem tunou. Mano, o respawn acho que eu sou burro, né? Ele nem tunou o carro, mano. Esse carro não pega só... Fera da puta! Vou matar esse cara. Chate, eu vou matar esse cara, mano. Eu vou matar esse cara, mano. Eu vou matar esse cara. Ai, fute! Tizinho! Mano, eu vou te matar. Só aviso isso. Você vai morrer. Filha da mãe. Ai, morri. Morri, morri muito. Vai, vai, vai. Ah, é? Toma esse tapa, então. Toma esse tapa aí. Ai, não desce dripitando não, menino. Nossa, que tapa lindo. Mano, será que ele dá 350... 360, mano? Vamos ver se ele dá 360. Dá, não. Ele fica parado. A não ser que esteja, tem que estar mais rápido. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai! Quase batemos. Ó, ó, ó. Ele não dá 350, não. Ele gira só até a metade. Será que é por quê? Será que ele arranca com a roda da frente, mano? Mano, alguém... Mano, será que ele arranca com a roda da frente? Não, GTR não, mano. GTR eu já andei com ele em oito meses. Quero testar um carrinho novo. Sei lá, ver se eu curto, mano. Porque, velho, tipo... Eu só gosto de GTR, não tem como, não. Eu ia comprar uma Ferrari, mano. Nossa. Ó, não dá o 360. Não ganha nunca. Não ganha nunca, porra. Porra, não ganha nunca. Tomei até um café aqui, velho. Só TK, filha da puta. Só TKzão bravo, bolado. TKzão aonde? Eita. Tá, marca aí no GPS e a gente vai nascerar agora. Tudo ou nada, chega aí. Pauza aí, pausa aí. Pauza aí, pausa aí. Ó, marca no seu GPS aí daqui. Pera aí. Ó, escolher o lugar aí. Marca... Mano, é pra você não tá seguindo o caminho do GPS. Tô, tô, tô. Não errei não, não errei não. Tô seguindo. Tá. Então tá. Daqui até lá no... Marca aí o... Lá no mudim, lá no porto. No mudim. Onde? No mudim, no mudim. Sem bater, cara. Mudim, que mudim. O da lockpick, é. Tá preparado? Tô preparado. Pode largar. Vai. Pera aí. Boa, irmãozinho. Tá preparado? Tô, vambora. 3, 2, 1, foi. O carro dele é muito rápido. Bora, mano. Quer uma nivela? Nossa, o carro dele é muito rápido, mano. Não, ele tá usando alguma coisa, hein, chat. O carro dele é muito rápido. O carro dele é muito rápido. E aplaudido pelo... Quem confia de Itaú, mano? Carro ampa. Mano, amanhã, chat. Amanhã nós pega, mano. Hoje foi muita resenha, mano. Meu Deus, mano. Sentiu o local, tia. Meu Deus, mano. Do carro horrível. O do cabe corre muito mais. Agora, se fosse um GTI do nada, era pau a pau, mano. Joga a sniper na mão do pai. Dubai. Catuabe é ruim demais, hein. Não, vou fazer um desafio pra ele, mano. Calma aí. Vou fazer um desafio real pra ele, mano. Deixa eu falar pra ele. Não. Vamos fazer isso ser justo, então. Calma aí. Vamos fazer isso ser justo. Pega o Nissan aí também, mano. O seu tá muito mais rápido. Pega o Nissan aí, bora. Vai ser justo. É a última. Vai ser justo. Bora. Nu. Agora vai ser um desafio. Skyline, pio. Mano, já batemos quase 4 horas de live aí, hein, tizinho? Não, 4 horas de live. O Animo TV vai ficar puta. Galera, quem quiser ver a corrida, vai lá pra Animo TV. 4 horas de live já. Animo TV já vai ficar bolada comigo. Tá? Quem quiser continuar lá, pode ficar aqui. Boa noite pra quem for dormir, mas a livezinha continua lá na Animo, tá? 4 horas de live aí. Calma aí, Gabi. Só um segundo, mano. Ô, calma. Aí, ó. Quem quiser seguir, quem quiser ir lá pra Animo, valeu, rapaziada. Abraço pra geral. O EP de hoje foi monstro, monstro, monstro. Um dos melhores episódios que a gente já fez aqui no YouTube, tá? Um dos melhores episódios. Foi muito da hora o EP de hoje. Vários novidades. Carro novo chegando. É isso, tá? Amo vocês. Abraço pra geral. Live continua lá na Animo. Tá? Beijão pra vocês. Valeu, falou. Tchau. Tchau. Tizinho, ô. Calma aí que eu tô só terminando de fechar a live lá no YouTube. Obrigado a presença de geral aí que vai colar aí na Animo. Fechou? Deixa eu só finalizar aqui no YouTube. Deixa eu finalizar o EP de hoje. Caralho, 4 horas de live. Meu Deus. Deixa eu pensar aqui. Cara, 4 horas a gente fez de live, mano. Meu Deus. Aí, pronto. Obrigado geral que colou aí, mano. Pra continuar vendo a live, tá? É, daqui a pouco eu solto um prêmio pra vocês aí que tá colando, mano. Obrigado a presença de geral. Tá preparado o corno da Lambo? Calma, calma. Ainda não. Tá. Só um segundo. Deixa eu ver se... O que eu vi? O quê? O que eu vi? Nada, eu só tive que mudar o coração. Tava meio vermelho demais. Tava na hora de ele ficar roxo. Ah, entendi. Entendeu? Continuou vermelho mesmo. Não, tá continuando vermelho? Tá vermelho mesmo. Mano, isso não vai dar melhor opção, não, Gabi? Ah, mano. Meu trampo, né, velho? Eu vou fazer o quê? Deixar de fazer? Eu precisava ver se tava tudo de boa, tá ligado? Por que que acontece? Eu tava abrindo um bagulho, aí eu tava marcando 4k de cabeça, tava tudo bugado, aí aqui eu tô com 8. Por que que eu tô com 8, 9, tá ligado? É o mesmo público, né, mano? É, e eu aqui não faço live nunca. Por que que do nada ia assistir? Ia assistir um monte de gente. Pegou a visão? Ah, sim, mano. Que da hora, aham. Aí, deu problema na sua plataforma mesmo, mano? É, sei lá, se foi só comigo. Ah, mano, mas tá... Mano, e aqui eu ainda fiquei boas, mano. Peguei 42k de like, mano. Mano, isso é absurdo, velho. Isso aí é feedback de canal de 1 milhão de inscritos, mano. É, então. Sem meme. Se eu faço aqui direto, dá bom pra caralho. Mano, aí no YouTube, mano, o lance é só feed mesmo. Você sempre tem que ficar pedindo pra galera deixar o like e tal. Porque, tipo, aí conta a interação. Quanto mais pessoas vai interagindo, mais a sua live vai o pano, tá ligado? É todo um lance de interação, mano. Tipo, você tem que ter umas metas pra você... Não, e a galera quis caralho pra caralho. Fala pra caralho, mano. É, é, é. É, não dá pra você ler, mano. É absurdo. Então, mano, se tu começar a fazer aí... Se eu fosse você, fazia assim, ó. Duas horinhas por dia aí e mandava lá pro Zuckerberg, mano. Tá ligado? É. Já que não tá recebendo notificação, não tá... Tá bugado. Tá bugado, mano? Olha que filha da puta. Eu parei seguindo o GPS. Não, 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 não. Aí ele avacalhou, aí ele avacalhou. Não. Tá bom, pega ele aí. Vocês acham que ainda dá pra buscar, Chacho? Já era. Ele pegou muita distância, mano. Confia, confia, confia. Vocês acham que dá ainda? Mano, eu acho que eu também consigo pegar ele, velho. Nossa, o pior que se ele tacar na reta já era. Nossa, ele tá muito na frente, mano. Mas se bem que ele cortou o caminho lá, mano, se ele ganhar, nós já temos como chorar. Nossa, eu peguei caminhado, mano. Nem fodendo, mano, não. Não, não. A gente já pode chorar pra ele. A gente já pode chorar, mano. Chacho, a gente já pode chorar, mano. A gente pode chorar, mano. Nós podemos falar que ele cortou o caminho. O dele tá tunado, pio. Quanto gato ele tá pegando? Tá tunado dele? Será que ele tá tunado mesmo ou vocês estão de meme? Obrigado, Geraldo, por estar se inscrevendo no canal aí na Animo, mano. 300 por hora? Mentira. Filha da puta, mano. Eu vou pesar isso. Ele tá pegando mais de 400 por hora? Mentira, mentira, que ele tá fazendo isso, mano. Eu vou mandar matar esse cara, chat. Vou matar ele, velho. Não dá pra ganhar, não. O homem tá puto. Filha da puta, mano. Pô, pior que eu nem dei fuga hoje, mano. Nossa, que raiva, mano. Nem curti o GTR hoje. Espera aí. Não, não é possível. Desculpa, irmão. Ei, mano. Ei, mano. Você acredita que eu consegui furar os copos, pneu? Como que você conseguiu? Mano, eu acho que eu fiquei com uma... Deu medo. Deu medo. Deu medo. Deu medo. Tá, minha internet Não foi? Tá, minha internet tá boa Vocês estão assistindo a livezinha aí, chat? Tá de boa? Ah não, mano Qual foi, chatzinho? Voltou? Tá, agora eu tenho que ver É Mano, eu acho que eu caí, mano Eu acho que eu caí, chat Vocês acreditam, velho? Ô chat, eu acho que eu caí, mano Voltou, 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 voltou Caralho, mano Essa fofoquinha do Bach aí, mano Meu Deus, cara Agora eu não sei, chat, mano Vamos ver, vamos ver E aí, mano Vocês acham que caiu, caiu, caiu? Deixa eu dar uma olhada Eu caí? Voltou, voltou, voltou? Será que dá pra voltar, mano? Voltei, chat? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu também sinto uma nostalgia Quando vocês escutam essas músicas Tipo, de New Fox Speed Monstruente Mano, eu sinto uma parada tão Tão da hora, velho Eu sinto como se eu estivesse lá em 2007 É muito louco isso, mano Tipo, eu sinto como se eu estivesse lá em 2007, tá ligado? Mano, é muito da hora isso, velho Na moral Muito da hora É da hora essa sensação nostálgica, mano Porque, sei lá, velho Vocês, vocês aí A maioria, mano Deve ser de 2000 Deve ser de 2002 Vocês são muito novo Mas, mano A galera que nasceu lá em 1995 98 96 também Tudo pegou essa época do Playstation, mano Essa época, velho Essa época é incrível, mano Época que, tipo Tinha lan house de Play 2 É... TV Globinho Mano, muito da hora Será que eu perdi meu carro, mano? Qual é a chance de eu ter perdido meu carro? Já vai perder meu carro? É um carro puto É vazio com o senhor Uma agucinha, né? É um carro puto, né? Não tem como Enquanto isso, eu vou ver a fofoquinha do Bach aqui Não tem como não, velho Como assim? Que sentido Jefferson 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 Moraes, é isso, velho Não, Moraes não, porra Jefferson FFF Aí, ó, fofoquinha Fofoquinha Cadê a fofoquinha rolando aqui? Bach se pronuncia Após rumores de que ele sairia da Laude E iria para a Pain O Tuzinho e o Coringa também vão sair da Laude? Já o Pinho ficou surpreso Após ele ficar sabendo que o Bach iria sair da Laude O Pinho também comentou que ele recebeu propostas da Pain Mano, esse Jefferson não dorme, não Mano, isso aconteceu agora, ué Tente foi nada Cê é louco? Jefferson não dorme, não Tente foi nada Caralho, sim Mas que ele não aceitou Devido que ele já está fechado com o time Meu Pindolinha, já deixa o like Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito Porque hoje o conteúdo está sensacional Muito mais Você acompanha O Tuzinho e o Coringa podem sair da Laude? O internauta twitte E Coringa saiu também, fi Se o Coringa sair vai ser a maior revolta, mê Então Samuka respondeu dizendo Ouvi essa mesma coisa Fontes quentes Resumindo bem por cima Se os três saírem de lá Alguma coisa realmente aconteceu E acho que não é só dinheiro Meu Pindolinha Na sua opinião, o que você acha que deve ter acontecido? Mano, da onde esses caras tiram essas teorias, mano De que os caras vão sair? Tipo, mano, não faz o menor sentido Mano, tipo assim, a gente conversa todo dia com os malucos, tá ligado? E cara, tipo assim, a gente conversa coisas assim A gente não deve conversar em live Mas mano, tipo, não faz o menor sentido, cara Não faz Sei lá também o que passa na cabeça dos caras Eu não sei Eu também não sou de lá Não tem como eu saber, mas Sei lá, mano Que loucura, véi Comente aí nos comentários E sobre tudo o que aconteceu O Bach postou esta foto E sobre o ocorrido de hoje O Bach deixou uma nota Um Mó Paz Deixa eu ver Do Lanaloud Comente aí nos comentários E sobre tudo o que aconteceu O Bach postou esta foto E sobre o ocorrido de hoje O Bach deixou uma nota Que foi postada através do site Globo Esporte Bach desmente acerto com a PEN Mas deixa o futuro em aberto Confira agora a nota do Bach O jogador Gabriel Lessa Bach Vem publicamente se manifestar Para afirmar que não são verídicas As informações que Galera, só eu que Quando eu escuto essa palavra Manifestar Não parece que é um demônio, mano Fala assim Ah, vai manifestar Desculpa, mano É que eu fui criado em igreja E sempre os pastores falavam Manifesta Mas fala que o Bach manifestou Falei, pronto Dropou três ali Capirou Fechou o contrato com outra equipe E afirma ainda Que até a presente data Continua cumprindo rigorosamente O contrato com sua atual organização E aproveita para deixar Bendo que possivelmente O Bach vai sair da Loud E parabéns Nem fudendo Que treta é essa Bach na PEN Agora eu sou Faz o L Bach saiu da Loud Mano, nem fudendo Nossa, já tem Véi, isso é real mesmo, véi Levaram o menino Bach, véi Não é possível Fala que você é meme, chat Eu fico triste com a notícia dessa Gente, é isso, chat Loud Jordan fala toda a verdade Sobre a saída do Bach para a PEN Recebeu proposta Caralho, nem fudendo, chat Fala que é meme, mano Vocês estavam comentando aí Eu parei para dar uma analisada E estou frustrado Analisei É meme, mano Fala que é fake news, mano É fake Do nada, mano Eu vou pular porque isso aqui aconteceu agora, né, mano Só que, mano Tipo assim Eu acho que a PEN mesmo Estava querendo contratar A rapaziada Para montar um novo elenco Algo do tipo Tanto é que a PEN Eles entraram em contato comigo Queriam me contratar de novo Para poder trabalhar com eles E tal E eu falei Cara, eu já fui contratado Por um time E Já está tudo fechado Só volto a divulgar mesmo E aí eu não aceitei A proposta da PEN Mas era uma proposta Muito foda, tá ligado Foi muito diferente A proposta que eles fizeram Para mim do que da primeira vez Que eu fui para lá, mano Era Eu acho que os caras Recebeu algum investimento Muito pesado Porque os caras Querem investir Absurdo em mim, mano Absurdo, absurdo, mano E aí eu É Muitos Senhor Nós é famoso, mano Nós está no canal Do Jefferson Porra Por que Por que eu não estou conseguindo Entrar no RP, mano Alguém pode me ajudar, chat Por favor Por favor Por favor, chat Chat, por favor Por favor, chat Para de comentar, chat Por favor, me ajuda Chat, por favor Por favor, chupa meu pinto Chat, por favor Chat Chat, por favor Por favor, chat Por favor Hum Por favor Mano, vocês já falam que eu fui banido Tomar no cu, mano Qual que é a chance, velho? Eu estou acompanhando bem por fora Bem Nem assim Pelo que o meu chat fala É Mas eu não sei Do que escolher da brisa Tá ligado? E o Dante se abriu a live Com o título PEMBAC PEMBAC O que vocês acham sobre isso, hein Rapaz Caralho Nos comentários O Cavani revelou Que o BAC vai sair sim Da Laude Mas não se sabe Para qual organização Ele vai Cara, isso aí Todo mundo já sabe Já sabia Não que ele vai Para a PEM Mas que ele ia sair E Cara O que eu acho Cara Eu acho que Assim O Gabriel Ele é muito inteligente É um cara super 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 profissional Ele sabe O que ele está fazendo Tanto que a gente Logo depois do anúncio Teve uma notícia, né Lá que ele Está cumprindo o contrato dele Então eu acho Que ele sabe O que ele está fazendo É um rapaz inteligente Não deixa se emocionar Cara Que Deixa eu ver aqui, mano O contrato da Laude Vamos ver Quanto tempo Deve ser o contrato Da Laude, mano Da Balde Laude Baque É Coloca aqui Laude Baque É Laude Baque Deixa eu ver Se eu acho aqui O novo O que que é isso, véi? Baque Sauda Laude Hudson Amorim Reagindo A Baque Sauda Laude É Cadê o negócio Que eu ia pesquisar, mano? É Laude Deixa eu ver aqui Só um bagui Pra ver se faz sentido O nome é que é Peça Mais populares Não mais antigos Não mais antigos Não Acho que é mais populares Não mais populares Não Acho que é Que nem eu tenho Apresentações É Um novo emulador Da Laude Que era o Daku Daku Só quem já viveu Entende, mano Ah, ele aqui, ó Faz um ano Ele foi O O Baque Ele foi contratado No dia Nossa, o Coringa É feio, né, mano Puta Que pariu O menino Cansado Dá vontade De colocar a foto dele No cigarro Ele é feio Tá de uma cara Esse menino aqui Vamos juntar Uma vaquinha Chate Pra nós curar Fazer o O Coringa Ficar bonitinho Mano Tadinho Ele é feio demais Mano Tadinho Dá vontade De dar um real Pra isso Pra um mendinho É Mano Mas isso aqui Foi que ano mesmo, mano Faz dois anos Ah, bota fé Que faz É 2019, né Nós tá em 2021 É, faz dois anos isso É Tá aí uma Tá aí uma Uma dúvida Que vai ficar no ar, né, mano Mas seja qual for a brisa Nós torce sempre pelo bem dele, né, mano Tá ligado Não tem como É Eu não sei Eu não posso afirmar nada Porque eu realmente não sei Mas eu fico muito feliz, cara De De ter o back na Laude, né, mano É Eu acho que Tipo, eu não consigo imaginar ele em outro lugar Sem ser na Laude Tipo, meio que é a plataforma que cresceu ele, né, mano Tipo, ele era bem conhecido no No Pela B4 Pelos campos e tudo Mas depois que ele entrou pra Laude A Laude é ótima em fazer isso, cara Em Dá um Explodir Tá ligado, chat? A carreira de alguém A Laude é muito boa de pegar um cara assim, ó Pegar um cara do chat aí, ó Clebinho23 Da Element Pegou o Clebinho Transforma ele num streamer foda Tá ligado? A Laude, ela é muito boa nisso, mano E eu acho que o back, ele era o cara mais famoso que entrou na Laude Eu não sei se vocês concordam Mas todo mundo que entrou na Laude Era Não tinha muita visibilidade Tá ligado? Eu acho que os caras mais famosos da Laude É o Crusher Que entrou Ele era bem famoso Ele é até hoje Meu irmão é estrela É Quem era também o Ué, peraí É meu irmão Que era famoso Não, o da Cruz não No da Cruz Eu acho que o da Cruz Ele já tinha um hypezinho Ou não Não lembro também Eu da Cruz Ah, eu também não Mano, sei lá Não, chat Acho que o cara mais famoso que entrou Foi o back O back mesmo, senhor Não teve como não O back já tinha seguidor pra porra É chatezinho Dei mole, mano Não tô conseguindo entrar no servidor mesmo Será que eu tenho que reiniciar o PC, mano? Deixa eu dar uma reiniciada aqui Só de meme Só quem já viveu entende, né? Ele vai pro fluxo, Pio Cara, o fluxo contratou agora uma menina, né, mano? Uma Acho que ela era até influenciadora lá da Da Garena, eu acho Contratou uma menina, mano Não, mas eu acho que o back Não sei, cara Sei lá Muito louco esse mundo, né? Contra o chat Mas e vocês, mano? Vocês acham que ele vai pra onde? Pra onde que o homem vai? Vai pra casa do cara Ah, esse aí lugar aí é diferenciado Esse aí, acho que eu nunca vi ninguém pra lá, não Ué, esse lugar aí é diferente Não tem expor de nada, mano Vai pra casa do cara Ah, eu já imaginei Casa do cara e back, mano Pra puto, pariu Sei lá, mano Mas é da hora Chat, na moral, mano Muito louco E, mano Igual eu falei pra vocês Eu acho que tem live, mano É muito difícil ter um jogador No nível do back no cenário, mano Ele é um cara muito essencial Pra qualquer time Ele é um capitãozão da porra, mano O back pega time de mobile Ele consegue fazer estratégical, mano O moleque é diferenciado mesmo Retardado, velho Na moral Nerdzão Muito bravo, velho Tomar no cu Nerdzão ele, filho Entende muito de FPS Ele amassa no COD Mano, tem pessoa que nasce pra estilo de jogo Véi Véi, o back ele nasceu pra jogar FPF É muito louco isso Muito louco, muito louco Tipo, eu, eu Por exemplo, eu Eu nasci pra fazer merda Eu me fudi tanto Que se tornou engraçado, velho Mas eu nunca fiz algo que fosse bom Que eu Porque eu olhasse assim E falasse assim Caralho, mano Eu sou bom nisso Porque, cara Você percebe que você tem o dom De fazer alguma coisa Quando O que as pessoas acham difícil Você faz fácil Tá ligado? O que as pessoas olham e falam Mano, é muito difícil fazer isso E aí você Faz com uma facilidade muito fácil Então você tem o dom De fazer isso Sei lá É, o tanque online, né, mano? Peraí Tá errado o IP? Como assim? Cidade late Cidade late Aí é pica, seu analfabeto Trp.se Cidade Alta Ponto GG Cidade late Foi foda, mano Aí foi pica mesmo, viu, mano? Os caras Acho que eu sou analfabeto De meme, mano Mas não é, velho Cidade Alta Ponto GG Agora tá certo Se você tiver Se você pudesse escolher um dom Qual dom você queria? Mano, eu queria ter o dom De todo mundo que olhasse pra mim Começasse a ser Não, aí Não Eu queria ter o dom De ser carismático, mano A pessoa olhar pra mim Já bater uma energia boa E ela falar Caralho, eu gosto desse cara Esse seria o dom Que eu queria ter, mano A pessoa Só de olhar uma foto minha Já se sentir Caralho, esse cara Parece ser muito, gente, boa Tipo, o dom de ser carismático, mano Eu queria ter esse dom Qualquer um que olhasse pra mim E ia falar Mano É isso E vocês, chat Queria ter qual dom, mano Se vocês pudessem ter um poder especial Sei lá É um dom mesmo Sai fora Dom de manjar rolo Aí é pica Que isso Aí complicou Eu tenho de fornando Ah, mas você já tem, pio Não, não é assim não, mano Eu já conquistei os meus fãs, mano E aí eu trabalho pra conquistar vocês todo dia Mas, mano Tem muita gente que não gosta de mim, cara Muita gente mesmo Isso aqui não é meme, não Muita gente não gosta de mim Muita gente, tá ligado Muita gente não gosta de mim E quando eu falo isso Eu falo muita gente mesmo, menor Muita gente mesmo não gosta de mim Por algum motivo Eu incomodo os caras, véi Por algum motivo Mas eu nunca vou saber Só quem já viveu entende, né Uh Nossa Beat combinando cá, minha cor Beat combinando cá, minha cor Riqueza é o que as notas não conta Entendeu? Nós a favor do contra Ô, chat Eu acho que eu tive problema aqui no serve, hein, mano Eu não tô conseguindo entrar nessa season, não, mano É, que fita, hein, meu nobre Ah, tá bom, chat Eu acho que eu não vou conseguir entrar, não, mano Qual é a da brisa, véi? Grife combinando cá, minha cor Nossa Flashbang Flashbang Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa aqui na Anima Tizinho Pio, manda salve pra mim Tô na live desse que tava no YouTube Salve, Lohan Tropa do Coringa Mas nunca encontrei alguém como você Que menos de cinco minutos me alegra e anima quando eu estou mal Sede tobe Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado Meu perfume no meu chat tá de brincadeira Pio, faz uma clipada mostrando no meu canal de ontem Dá uma moral aí, chat GB Clips A lenda Pio, o Gabi tá quase pegando 300k, mano Falta 10k, dá uma moralaço Mano, se bem que dá pra dar uma moral mesmo Que eu não tô conseguindo entrar nessa merda, mano Vamos fazer o gado bater 10k lá, chat Vamos, vamos Tá faltando quantos Aí chat, geral, vai lá, vai lá no canal dele Invade aí, procura Gabi Peixe aí no YouTube Pra ver se nós acha Invade lá o canal desse otário aí, mano Chega lá falando Só vim pelo pio, mano Vim pelo pio Só tá faltando 10 mil Faltando quanto pra ele bater 300k? Aê, tropinha do pio Vim pelo pio Cabe, mano É chão, chão, mano Deixa eu ver Ajuda Gank do pio Vim pelo pio Toma essa ajuda aí, ó Filho da puta, né, véi Gank do pio, mano Vim pelo pio Vim pelo pio Vim pelo pio, mano Vai lá, geral Deixa o likezinho lá, mano Deixa eu ver quem foi lá Deixa eu ver quem foi lá Deixa eu ver essa moral Vou ter que parar o chat Pra ler o nome de vocês, né, mano É muita gente, né, mano É muita luxúria Tem um meme com isso Vim pelo pio Duda Lask Nossa, tá cremando já Tá cremando já Os caras pegando fogo, bicho Salve aí, valeu Valeu Delta Gamer Seja bem-vindo Valeu Murdoch Valeu Eric Kauê Valeu Elements Vai lá deixar o like Vim pelo pio Valeu KRP Valeu Tony Valeu Oshking Valeu Brian Valeu João Lucas É isso Família Invasão Monstro Lá no canal do Gabriel Tá ligado Eu vou de F também, mano Já é Tamo junto É nóis, mano Amanhã nós estamos de volta aí Nós estamos on fire Na season E é isso, mano Valeu aí, geral que colou lá no Lá no canal da Gabi E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí